Hey guys, I'm back! E nesse vídeo eu vou jogar do pior jogo de Naruto, o maior ninja que esse mundo já viu, até o melhor. No último vídeo desse quadro, nós jogamos do pior ao melhor dos jogos de Sonic, Dragon Ball, Ben 10 e One Piece também. E se você tiver alguma ideia de outro jogo que a gente possa trazer, como jogos de Homem-Aranha, Crash, Reinen ou até mesmo de Mario, comentei que com certeza eu trago aqui pro canal. Bom, só pra contextualizar, eu irei jogar os jogos de Naruto a partir da pior nota do site Metacritic, que é um site que utiliza a nota dos críticos para os jogos, e jogar até chegar no melhor. No caso, o jogo que tiver a melhor nota do site. Eu vou jogar a primeira missão do jogo, e ver se o jogo realmente é bom ou ruim. Mas infelizmente alguns jogos vão ficar de fora aqui nessa lista, como Naruto Ultimate Ninja 5, ou outros games como o de celular, por exemplo. Isso acontece porque o site não possui notas para esses jogos, então eles infelizmente vão ficar de fora. Mas enfim, já comenta aí qual é o seu jogo favorito de Naruto, e já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque eu te garanto que esse canal é de qualidade. Pode confiar. Então sem mais enrolação, vambora! Bom, o primeiro jogo dessa lista é o Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles. Ele tem uma nota de 38 no Metacritic, é, pô, muito abaixo de qualquer outro jogo que vai vir por aqui. Mas enfim, vambora! Bom, a gente já tá aqui no Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles, e tipo assim, já dá pra ver que esse jogo não vai ser lá grande coisa, tá ligado? Porque é um jogo de Wii primeiramente, e meu Deus, olha essa tela de título. Tem história versus opções, tem nem torneio e nem nada. Vamos ver aqui nas opções se tem alguma coisa interessante? Acho que não. É, não tem nada de interessante aqui. Mas enfim, vamos fazer o modo história aqui. Oxe, continue. Ah tá, beleza. É, vamos iniciar o modo história aqui. Tanto faz, não tem nem normal. É fácil ou difícil? É um dos dois, tá ligado? Mas enfim, vamos difícil porque a gente é hardcore, e ver como é que é essa coisa de jogo aqui, e vambora. Tá, o load foi bem rapidinho. Ah, meu Deus, tá em inglês. O Kakashi tá falando assim que é pra gente aprender a fazer as coisas lá com Jutsu e tal. Tá, tem esses dois buracos, tem duas caixas e dois quadrados ali. Aparentemente é pra eu tocar nessa caixa e empurrar ela. É, é isso aí mesmo, eu vou empurrar uma caixa, que foda. Enfim, eita, o Naruto teletransportou ali, mas enfim, acho que é pra colocar daquele naipe ali mesmo. Meu Deus, o Naruto de lado, cara. Tá, aceitava até agora, eu acho. Enfim, encaixar aqui. Beleza. Tá, terminei. O jogo tá feio não, tá? O jogo tá até aqui bonitinho. Eu sem querer pulei ali o que o Kakashi tava falando. Enfim, a gente já... É, eu pulei. E a gente já tá numa missão aberta aqui, né? Enfim, outro? Outro o quê? Eu não sei, eu pulei história, eu não sei o que tá acontecendo. Meu Deus, já pulou de novo, cara. Tá, aparentemente é pra eu destruir essas coisas aqui. Beleza. Tá, o jogo tá legal assim, né? Em partes. Vou empurrar essa caixa. Tá, é o jogo de empurrar caixas no Naruto, enfim. Tá, a gente já tem inimigos. Meu Deus, que coisa é aquela ali, velho? Enfim, meu Deus. Cara, é tipo um demônio. O que é isso aqui? Enfim, aparentemente vocês vão atacar essa guria aí. Ó, pega o gráfico do jogo. Tá bonitinho, cara. As linhas pretinhas e tal, tá da hora, tá da hora. Mas só isso mesmo, porque o jogo tá, tipo assim, bem entediante. Mas enfim, vamos... Tá, vamos lutar contra esses caras aqui. Tome, tome. Pois tome minha faquinha, minha kunai. Deixa eu lutar, Kakashi. E os bichos me olhando enquanto o Kakashi fala. Tá. Ah, é pra eu escolher as coisas no menu de pause. Beleza. Ahn... Vou usar com o Naia. Eu consigo escolher? Obrigado. Ai, caramba. Já levei tapa aqui na cabeça. É pra... Como é que eu faço as coisas aqui? Ah, você segura o botãozinho pra baixo e faz o Rasenga. Você tá bem? Muito obrigada. Do nada o... Nu! Você é transporte... Mano, o Naulo tá sem pescoço, velho. Que porra é essa? Enfim, a gente salvou a guriazinha aqui. E é isso. Vamos continuar aqui dando... Essa jogatina pica demais. Aparentemente, fazer o Rasenga é só clicar o botão pra baixo. Então... Meu Deus, Kakashi. Deixa eu lutar, cara. Eu quero matar esses... Ó, clicar certinha pra baixo. Tá, a gente faz um Rasenga fraquinho. Ai, tô levando um sacode. Se segurar a sipa, a gente vai fazer um Rasenga maior. É, mas um Rasenguinha já tá matando os caras. Enfim, vamos continuar aqui. Tá, beleza. Só matar esses caras. Oxi, sumiram. O Neji e o Li do nada apareceram aqui. E é isso. Eles vão me ajudar nessa luta, né? Aparentemente. Ou não. Não? Que? Cortou... Que? Enfim, pulou pra... Pra os negócios dos roca... Ai, a Tsunade? Tá, enfim, é... O que aconteceu, Tsunade, mulher? Eu não sei. Alguém pegou as informações que tão me dizendo aqui e me falaram que apareceram misturados inimigos. Ah, não me diga. Não, mas é que a Tsunade tá grande, hein? Você tá doido? Enfim, vamos continuar aqui. Tá, enfim, o Naruto é... Ué, eu clico um botão. Tipo assim, tá ligado? Pula a cutscene inteira, cara. Eu não quero pular a cutscene inteira. Mas, enfim, agora que eu já... Meu Deus, eu já vou lutar com esse bichão. Será que eu consigo fazer um puta rasengão? Não. Com certeza não. Eita porra. Por que eu vou lutar com um dinossauro, mano? Não faz nem sentido isso. Toma um rasengão. Caia. Oxe, eu desviei, mano. O bagulho nem era pra pegar em mim. Enfim, rasengão de novo. Na patinha, aparentemente, não vai. Tem que ser na beça. Caraca, ele tá com uns cocôzinhos ali, mano. Enfim, ó. Pega. Rasenga na beça de novo, ó. Pronto, eu vou te dar suporte pro não sei o quê. Tá, o Kakashi apareceu ali, mas eu não sei que suporte que ele vai me dar, né? Ai, ó lá. Último rasengão, que eu tô sem chakra. Meu Deus do céu. Tá, como é que eu vou usar o Kakashi como suporte? Eu vou ficar batendo aqui com a kunai. É, adianta de alguma coisa, né? Tá. Meu Deus, eu tô sem chakra. Ai. Como é que eu uso o Kakashi como suporte, meu amigo? Será que eu tenho que pausar? Com certeza não. Enfim, vou batendo com a kunaizinha, né? Se eu conseguir acertar. Pois venha. Pois venha. Pois venha. Pois venha. Abaixa a cabeça aí, meu filho. Isso. E o Kakashi, ele sendo, tipo assim, muito útil. Ele falou que ia me dar suporte e tal. Pois venha. Aí, ó. Deu um dano nele. E aconteceu alguma coisa, ó. Pega lá do negócio que tá brilhando. Tá bom, beleza. Eu vi. Vamos finalizar esse maldito aqui. E é isso. Eu dei uma kunaizada no nariz dele. E é isso. Tá, só isso. Meu Deus. Naruto. E o Naruto morreu. Caiu uma preda em cima da cabeça dele. Tipo assim, o Jutsu de Substituição não existe, aparentemente. E é isso. Olha pra... Em volta. Sunaji, eu tô no... Você não se lembra? Um bicho gigante de pedra te matou aí, ó. Caiu em cima do cês. Ah, eu sei. Mano, a Sunaji aqui tá... Meu Deus do céu, mano. Eu me derreto todinho. Enfim. Deixa eu pular esse negócio aqui. E é isso aí. Aparentemente a gente finalizou. Vou só salvar aqui. E é isso. Mas enfim. Esse aqui é o Naruto Dragon Chronicles. Não parece ser tão ruim. Mas, pô. É um jogo de Naruto, né? Poderia ser melhor. Mas, enfim. Vambora pro próximo jogo. Bom, o próximo jogo dessa lista aqui é o Naruto Shippuden Ninja Code 4. Ele tá com uma nota de 49 no Metacritic. E é realmente, assim... Deprimente. Vambora. Tá, beleza. Enfim. A gente já tá aqui no Naruto Shippuden Ninja Code 5. Tá ligado? Mano, a tela de título não tá feia, tá ligado? Só que o áudio tá meio garrado. Eu não sei que merda que tá acontecendo. Mas, enfim. Aparentemente eu controlo com o mouse esse daqui. E é isso, tá ligado? Mas, enfim. Ahn... Modo Store. Eu só tô clicando no botão. Porque eu não sei mexer nesse negócio, não. Wireless Mode. E o Modo Store. Mas, enfim. Vamos no Modo Store. Olha essa Sakura aqui, mano. Que bizarro. Enfim. Vamos no Modo Store. Esse Naruto com a cara de jegue aqui, mano. Bizarrinho ele, tá? Vamos fazer o prólogo aqui. Que é o aparentemente que a gente tem. Pera. O Naruto é suporte. Tá, vou escolher o Lee. P***, porque ele é legal. O Lee e o Neji. Dane essa Sakura. Enfim. Vambora começar isso daqui. E o jogo tá feio, tá? Prólogo. Teste do Kakashi. Tá. Meu Deus. Olha esse Naruto, cara. Olha esse Naruto. Que coisa mais bizonha. Enfim. Não tem como pular isso daqui, não? Tem. Graças a Deus. Bom. Ah. Meu Deus do céu. A do Blood parece do... Da Ursula Bezerra no Naruto, tá? Mas, enfim. Mano, que joguinho feio, tá? Não quero dizer nada. Não é pelo amor de Deus. Tá. Aqui a gente corre, bate. Meu Deus do céu. Mano, tá feio o jogo, tá? Tá bem ridículo. Pra ser bem sincero, eu acho que ele... Pô, não sei, né? Pra um jogo da época, provavelmente ele deveria ser... Meu Deus. Meu Deus. Dá pra andar na parede. Dá pra andar na parede, chat. Caralho. Isso aqui é foda, tá? Vou mentir, não. Ai. Oxe, o cara não me bateu, não. Da puta. Me bateu. Pronto. Morra. Aí, ó. Pera, é só isso aqui? E é isso? É isso aqui? Uma cobra, mano. Pô, perder pra uma cobra é foda, né, mano? Pronto. Toma ali. Aparentemente a gente... Eita, pega. De onde é que esses caras tão saindo, mano? Aparentemente a gente consegue... Meu Deus, eu só quero escalar a parede. Aparentemente a gente consegue escalar todas as paredes. O cobrinho é miserável, viu? Tá. E aqui a gente tem que dar um wall jump. E eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Meu Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu só quero, tipo assim, me agarrar na parede. Entendeu? Não é uma... Não é uma... Meu Deus. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu vou simplesmente subir aqui as paredes de novo, se eu conseguir, né? E vamos seguir pelo caminho normal, igual um ser humano normal. Porque eu já tô até morrendo, já. Vamos, Naruto. Sumone. Sumonar o quê, meu amigo? Enfim, eu não sumonei. Meu Deus. Porra. Porra, sucumba. Tá, enfim, mano. Esse jogo aqui, ele é bem paia, tá? Não vou mentir, não. Ô, seu miserável. Aê, matamos. Beleza? Chegamos na fase final? Acabou, né? Acabou, né? Pelo amor de Deus. Me fala que acabou. Meu Deus, o áudio de fundo tá doendo minha cabeça. Enfim, vamos pro próximo jogo. Que puta que pariu nesse jogo aqui. Bom, o próximo jogo dessa lista aqui é o Naruto Shippuden T New Era. Ele tá com uma nota de 50 no Metacritic. E assim, vambora, né? Bom, a gente já tá aqui no Naruto Shippuden. Caraca, essa tela de título tá bacaninha. Ai, meu Deus. Aquela ali no canto, hein? Hum, rapaz. Enfim, a gente já tá aqui nesse jogo aqui que Naruto Shippuden New Era 3D. Acho que o nome é um pouco diferente. Mas enfim, vamos jogar isso daqui logo de uma vez. E é isso daí, mano. Ó, já tem uma cutscene já de entrada. Pega. A menininha ali que eu tinha dado uma bizoiada. Ahn. Ela é uma fantasma? Oxi. Que isso, mano? Ou ela morreu, virou uma pedra. Ficou tipo Vegeta, tá ligado? Não, ela era uma preda mesmo. Ai, o Jesse passou lá, os caralho. Eu tava com muito poder e consegui me derrotar. A dor e o desespero acabaram me possuindo. E eu não pude fazer... Eu não entendi nada, meu Deus do céu. Eu sei ler inglês. Enfim, portou aqui pro nosso narutinho, tá? Ô, mano, o jogo tá feio extra. Vou falar pra você que ele tá bem estranho. Com 3DS, mas enfim. Ó o narutinho aí. Pega. Ó o sapão. Vou aprender os motocenininhos. É isso aí. Vovô sábio. Me ensina suas skills. Jovem Naruto. O que você tá arrumando, meu filho? Não é nada não. Eu tava querendo só derrotar um inimigo muito forte. Porque é isso aí. Enfim, deixa eu pular esse tanto de texto aqui. Porque ninguém se importa, né? Tá, que a gente vai aprender a jogar. Vou até pular todo o tutorial, porque aqui é na raça mesmo. Tá? Meu Deus, o jogo é em 2D. O jogo é em 2D. Caralho. Eita, pô. Fiz o Rasenga sem querer, mano. Tá, legal. Eita, pô. O sapinho aqui. Vai tomar um cacete. Pois tome. Caraca, o naruto pula o tão aqui nesse jogo. Pois tome uma kunai na cabeça. Pois tome. Pois tome. Ô filho da puta. Bate em sua mãe. Pois tome. 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 Cara, tem problema na cabeça. Caraca, tá cheio de pergaminho, mano. Eu ganhei o que com isso aqui? É tipo o anel do Sonic? É só um coletável. Faz o Rasenga nesse bichão aqui, ó. Tome. Receba. Não, pera, pera. Tem um puta anelzão aqui agora. Coletei ele. Oxe, virou 2.5D, mano. E eu tomando um cacete pro sapinho. Pois tome os dois. Receba. Meu Deus, eu tomei muito dano pra sapinho, cara. Tá, o jogo é divertidinho, tá ligado? Eu não vou mentir, não. Tá, o R corre. Não sabia. Achei que o Naruto já tava correndo. Ah, é só um dash, mano. Não é correr, correr exatamente, não. Dá pra dar um double dash. Eita, um lobão. Pois tome, lobão. Receba, tá? Tá, o jogo só tá ensinando que a gente dá pra fazer um double jump e ter o dash. E é isso. Pois tome. Eu tô falando muito pois tome, né? Eu sou idiota. Opa, deu um desvio ali. Um olho sinistro. Enfim, já chegamos. Não chegamos no final, né? Enfim, tomo o Rasengão aqui. Tomo outro Rasengão também. Não pegou. Ai. Enfim, o final da fase, né? Finalmente. Não. Não é o final da fase. Tá, a gente tá numa casa. Oxi. Tá, dentro dessa casa aqui, aparentemente, de repente... Não sei, é um special stage isso daqui? Só sei que eu tô tomando um cacete aqui pra esses bichos. Eita, pô. Um urção, mano. Dois urção, mano. Pois tome. Rasengão, mano. É o Rasengão, pô. Enfim. Que isso? O bichão vai virar um moto-senin aí em mim? Tá, é pra eu girar o... É pra eu girar. Meu Deus. Eu não tenho um Nintendo 3DS. Então, obviamente, eu não vou conseguir fazer isso, né? Enfim. Meu Deus do céu. Esse aqui é o jogo de Naruto. Ele é super divertido, aparentemente. Não tá surgindo mais boneco aqui. Que legal. Mas, enfim. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo dessa lista, que por incrível que pareça, tá com uma nota bem abaixo, é o Naruto Uzumaki Chronicles 2. Ele tá com uma nota de 52 em Metacritic. E pra ser bem sincero, eu esperava muito mais ele. Mas, enfim. Vambora. Bom, gente. Eu já tá aqui no Naruto Uzumaki... Nossa Senhora. Que qualidade é essa? Eu quase falei Uzumaki também. É foda. Mas, enfim. Cara... Esse jogo tá bonitinho, tá? Eu lembro de jogar isso aqui na época do Playstation 2. Acho que eu joguei isso aqui uma vez só, tá ligado? Mas, enfim. Eu cliquei em continue, mas eu nem iniciei, né? Eu sou meio idiota. Mas, enfim. Vamos iniciar um novo jogo aqui, ó. Ó, já passa pro prólogo. Mano. Tipo assim. Eu já vi um montão de coisa na internet que esse jogo era uma bosta, tá ligado? Que esse jogo era muito ruim. Principalmente um. Esse aqui é o dois. Mas, tipo assim. Na época que eu joguei, pra mim, isso aqui era muito foda, tá ligado? Mas, enfim. Eu vou pular essa cutscene, que ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Ó o jogo. Aí, mano. O jogo não é feio, tá ligado? Mas eu acho que é o que estraga a gameplay, tá ligado? Mas, aí, ó. Pelo menos tem dublagem nos textos. E nem jogo atual hoje em dia tá tendo, tá ligado? Se tem. Se tem. É dublado por inteligência artificial. Mas, enfim. Nossa, o jogo tá um pouquinho feio, né? Deixa pra lá o que eu tinha falado. Mas, enfim. É, ó. Como é o mesmo. Não tem como quebrar isso aqui? Não. Tem que pular. Vamos pular, meu filho. Aí, ó. O R1 a gente faz os cones às sombras. Eu não lembrava disso aqui. Eita, que foda, cara. Pica, tá? Enfim. Vamos... É o quê? Pra destruir o... Meu Deus, esqueci o nome dele. Enfim. Já pulou direto assim a cutscene, entendeu? Muito show. Já apareceu outros bichão esquisitaço. Que, tipo assim, não faz nem sentido na loja de Naruto. Só se for uns bichinhos, tipo assim, pra te incomodar mesmo. E puta que pariu. Que tanto de load é esse, cara? Você tá doido? Enfim, né? Derrote todos os inimigos. Toma um Rasenga aqui, ó. Direto. Toma ali. É isso, ó. Toma de novo. Rasenga três vezes que tava ali escrito. Meu Deus, o que tem esse bicho? Calma. Meu Deus, calma. Vamos lá, clone da sombra. Clone da sombra, clone da sombra. Toma, meus clones, hein, ó. Eu só posso um por vez? Pois tome! É isso, cara. Tá boa a luta? Não. Enfim. Cara, o combino desse jogo tá legal, tá? Vou mentirão. Tá me lembrando, tá ligado? Tipo, Naruto Storm 1, quando você tá na vilazinha lá, correndo, batendo as coisas. Mas enfim. Conseguimos, né? Ganhamos. O resultado é em cima. É isso, jogo? E agora? Ah, tá. Mais um loading, cara. Que isso, mano. E o loading demora, né, velho? Porra. Mas enfim. Derrotamos os bichinhos aí. Surgiu mais bichos invisíveis. Meu Deus, a dublagem em inglês é uma bosta. E tem outro loading, cara. Esse bagulho tá pior do que Sonic 6, cara. Ai, meu Deus. Pega essa Tsunade. Ela tá bonitinha aqui, viu? Rapaz. Mas enfim. Tá, tanto faz. Vamos pular isso daqui. Enfim. Top B, continue. É isso aí. Acabou o jogo. Muito foda. E eu gostei da aparação da Tsunade, hein? Quero ver ela mais. Mas enfim. Vamos pro próximo jogo. Agora, com dois jogos empatados com uma nota de 55 no Metacritic, a gente tem o Naruto Ninja Calcio 2 e o Naruto Shippuden Ninja Destiny 2. Pra ser bem sincero, eu não espero muita coisa dos dois, não. Porque, bom. São jogos bem abaixo. Mas enfim. Vambora. Beleza, a gente tá aqui no Naruto Consul 2. Pega o cara, Narutinho. E é só os dois. Naruto Ninja Consul 2. E puta merda, é um jogo fake 2. Cê tá louco, moleque. Tá em japonês? Não. Aqui, ó. New Game. Como é que seleciona? Aí, ó. Meu Deus. Tô ficando paraplégico olhando isso aqui. Start. Beleza. E desculpa aí, galera, paraplégico. Era só uma piada. Enfim, meu nome é Rock Lee, não sei o que. O Sasuke. Sai da minha tela, Sasuke. Odeio você, moleque. Enfim, Lbuton Jutsu da... Eu vou ir na raça. Não preciso nem ver, não, ó. Pega. Já transportei e tomei na cara. Eita, porra. Virou o Sasuke. Do nada. Corre, Sasuke. Cê bate. Cê bate. Cê bate sim. Vem cá, Rok Lee. Toma, 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 meu moleque. Toma, ó. Pega. Pega, pega meu soco. Filho da puta. Eu faço o Jutsu? Não faço. Vem cá. Vem cá, pois venha. Pois venha. Ó, que isso, mano. Tô espancando o Rock Lee. É só ficar aqui no cantinho, ó. Ô, filho da mãe. Bate no sua mãe, ô, lascado. Mas é... Fica aí no cantinho apanhando, meu mano. Enfim, esse aqui é o jogo. Muito foda. E é isso aí. E o Rock Lee só tomando cacete. Vai tomar um drible ainda, ó. Ó. Ai, caralho. Dribblei. Defendeu. Dribblei. Toma. Dribblei. E o Gaia apareceu e estragou todo o meu rolê. Enfim. Ele é muito forte, ele... O Gaia-sensei. Você tá assistindo? Mas é claro, eu não perderia essa luta. Não sei o quê. Sasuke, eu... Eu vou te vencer. Mas, por enquanto, eu vou... Vou proteger a vida da folha com o meu time, blá, blá, blá. E o Sasuke, ah, eu vou dar bunda. E é isso aí. Acabou. Meu Deus. É esse jogo muito foda. E é isso aí, né? Ah, ah, ah... C? Tá de tiração comigo? Mas eu ganhei ponto pra caramba, né? Mas, enfim. Esse aqui é o Naruto Consul 2. Ele é realmente uma bosta. E é isso aí, né? Vamos pro próximo jogo. Bom, a gente já tá aqui no Naruto... Meu Deus do céu. Ninja Destiny 2. Que telinha é essa, mano? A perninha do Naruto bugadaça aqui do canto, mano. Que porra é essa daqui? Enfim, vamos iniciar essa... Essa budeguinha aqui, ó. Não vou mentir. O jogo não é tão feio assim, não, tá? Mas, tipo assim, ó. Beleza. Vamos aqui no... Meu Deus, não dá pra selecionar. Tá, dá sim. Calma. É, vou fazer um modo história. Só de... Só de meme. É... New game, claramente. É isso aí. Prólogo. O time da Katsuki apareceu. E, meu Deus, que sonzinho chato do caralho. Enfim, muito tempo depois o Naruto volta pra Konoha. E é isso aí. Eu pulei a cutscene de novo. Meu Deus, tá travadaço esse daqui. O jogo é um... Que praga é essa daqui, cara? Enfim, aparentemente é pra gente ir correndinho pra lá, que tá no mapa ali. E o áudio comidaço, mano. Que merda é essa, mano? Enfim, vamos seguindo aqui pra frente. Que putz grila nesse áudio aqui, cara. Tá, beleza. Vamos vir pra cá? Eu acho que dá pra passar pra... Não dá, não. Ô, merda. E o Naruto não corre pra ajudar, né? Pelo amor de Deus. Pra ser um pouquinho mais rápido. Ó, eu identifiquei. Esse negócio aqui, hein? Aqui, ó, é quando o Naruto chega e tal. Aí a Rinata tá aqui atrás falando assim. O Naruto é tão bonito, não sei o quê. Aí o Naruto teletransporta do lado dela e fala assim. Ué, Rinata, quanto tempo, hein? Eu lembro... É esse corredor aqui, mano. Eu tenho certeza. Mas enfim. Vamos continuar seguindo. Eu acho que eu tô indo no lugar certo. Ou não. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja pra vir pra cá. Onde que é pra vir? Tá, passa... Ah, tá. Era pra entrar aqui dentro e vir pra cá. Beleza. Mais. Se sonar de gigante! Esca e bota gigante nisso. E aí, sonar de... Fala comigo, criatura. Mas enfim. Deixa eu pular essa coisa aqui. Meu Deus. Eu vou ter que andar de novo, cara. Se tem a cutscene, por que que já não me corta pra lá, velho? Eu já vi que essa vila aqui é maravilhosa e linda e tal, velho. Oh. Olha isso, mano. Eu vou ter que andar até lá na frente, cara. A sorte que o mapa disso aqui é minúsculo. Mas o Naruto não anda, não corta. Eita, tem como virar a câmera agora que eu percebi. Bizarro. Enfim, né? Meu Deus. Como é que volta a câmera normal? Vamos embora da vila. Acabamos de chegar. Nossa senhora! Que gráfico é esse, cara? Destruído, mano. Enfim, né? O Naruto aí chegou lá. O cara tava tanto fodido. E aí, se eu pulei que eu te sinto sem querer. Enfim, já é pra lutar? Oxe, tem um pinto ali no canto. Que porra é? Enfim, bora lutar. Aqui a gente tá no negócio da areia. Meu Deus. Eu tô seguindo o caminho e tá criando ali no canto. É isso. Esse pai eu entrei numa batalha, eu acho. Não sei. Entrei. Meu Deus, que coisa é essa? Ai, desvia. Desvia. Filha da... Nossa senhora. Bicho arrogante, mano. Ignorante. Ai. Bate no sua mamã... Mano, que movimentação. Que movimentação. Meu Deus do céu. Bate na sua mamãe, entendeu? Você bate no sua mamãe. Toma isso aqui, ó. Toma. Ai. Acertei um ultimate sem querer, tá? Pega esse rasengão, mano. Tome, meu rasengão, filha. Puta. Mano, que... Meu Deus. Que jogo ridículo de feio, cara. Ih. Numa... Rancou uma... Caralho. Tanto de vida que rancou, cara. Pois tome. 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 E tome. Tome. Morreu. É isso, mano. Que... Mano, que reggae doll é esse, cara? O cara voou, mano. Viajou entre dimensões. Mano, mas... Mas esse daqui é esse jogo aqui de Naruto. Puta, que na merda. Esse pau piorzinho que eu joguei até agora, tá? Sem condições. Mas enfim. Bora pro próximo jogo. E mais dois jogos empatados, gente. Vai ter muito jogo empatado aqui nessa lista. Naruto Shippuden Shinobi Hetsu tem 3. E Naruto Ninja Calcio 3. Os dois estão com 56 na Metacritic. Bom, gente. Já tá aqui no Naruto Tenkan 3. Eu até esqueci o nome do jogo. Mas enfim. Tá. A tela de título tá melhor do que o jogo anterior. Mas... Meu Deus. Tá em japonês, cara. Como que eu vou saber o que que eu tô clicando? Mas enfim. Eu vou só clicar. É isso aí. Enfim. Aparentemente eu fui no Battle. Caraca, tem uns personagens legais aqui, hein? Atemari. Rapaz. Enfim, né? Vamos... Tá. Tem um bocado de boneco. Vamos com o Sasuke. Por mais que eu odeie esse cara. Mas enfim. Isso aqui é o modo história ou o modo barrel. Não entendi. Enfim, o jogo tá mais... Meu Deus. Eu já ia falar que ele tava mais bonitinho. Mas enfim. Olha isso, cara. Nossa senhora. Que drible foi... Que drible foi esse que você levou, meu querido? Que drible foi aquele que você tomou, meu queridão? Eita... Olha... Olha esse combo do Sasuke. Eita, porra. Fiz um jute de bola de fogo ali sem querer. Agora eu tô levando, né? Na beça. Tome. Toma a bola de fogo, Tino. Filha da puta. Desviou. Só tomei na minha beça, tá? Pois tome. Tome. Meu Deus. Mano, esse joguinho aqui é ridículo. Mano, é muito feio essa porra. Mas enfim. Ganhamos, né? É isso. A gente usou bola de fogo ali, mas não funcionou. Mas enfim, ó. Pega. Tome. Acertei um ninjutsu de... Fui eu ou ele que acertou? Fui eu. É claro que fui eu. Será que vai arrancar dano pra caramba igual o Naruto, mano? Vamos ver. Cortamos as costas. A coluna dele. A guela. E agora? Vamos fazer o Haikiri lá. O poderzão. É isso aí mesmo. O poder do Shidori lá de raio. E é isso. Arrancamos um dano gostoso, né? Federal nele. Tome. É isso, mano. Não, acabou. Acabou. O Sasuke ative assim. Como eu não bato em mulher, vamos pro próximo jogo logo do... Mentira! É mentira! Enfim, vamos pro próximo jogo. Bom, e cá estamos no Naruto Ninja Calcio 3. Calcio é foda. Mas enfim, esse joguinho lindo aqui, ó. Falar pra você que tá bonitinho, tá? Vou mentir não. Mas enfim, missão completa? Ah tá, tente mexer o scroll. Scroll, cara. Ah tá. Ah, esse aqui, ó. Legal. Que engraçado, hein, joguinho. Caraca. Eu saí de uma praga do negócio. Ai, eu quero morrer. Enfim, ah... Meu Deus. Mission Mode. Tá. Ahn... Bingo. Bingo? O quê? Enfim, vamos nesse aqui e é isso aí, mano. Tá. Meu Deus! O que é isso, cara? Tá bom, Kakashi. Eu quero lutar. Tá, o boss é o Kakashi e meus amigos são o Sasuke e a Sakura. Aparentemente. Obviamente, também, né? Enfim. Kakashi Sensei Teste. 3, 2, 1. Vambora. Vão, gurizada. Corre, gurizada. Cadê o... Cadê o boss? O boss tá lá em cima. Tá. Coita, descendo. Não, aparentemente... Desceu. Filha da mãe. Tá correndo, né? Pois venha. Pois venha. Mano, é só deitar esse Kakashi aqui na porrada, tá? Isso aqui eu consigo fácil, fácil. Ou não. Ou não. Bate mulher não, safado. Bate mulher é crime. Pois venha. Toma a cabeçada. Não, eu caí. Olha, galera. Caí no chão não, pô. Eu quero lutar também. Pois toma. Eita, pega. Mas como é que eu vou saber qual que é o tamanho da vida dele? É aquela coisa ali em cima? Meu Deus. Eu acho que eu perdi ou eu ganhei? Ele falou assim, então tá bom. Tá bom, vocês lutaram bem. Uf, uf, dor. O que foi isso? Ué, já acabou? É isso aí, não sei o que, não sei o que. Tipo lá. É, sucesso. Enfim. Esse aqui é o jogo, né? Até meu WhatsApp tocou ele no fundo. Mas enfim. Bora pro próximo jogo, que essa coisa aqui foi muito estranha. E com mais dois jogos empatados com uma nota de 57 de Metacritic, a gente tem Naruto Shippuden Kizuna Drive e Naruto Path of Ninja. Vambora. Pois bem, estamos aqui no Naruto Shippuden Kizuna Drive. A tela tá um pouco bugada, não sei porquê, mas enfim. Aparentemente, o jogo parece ser divertido. Se eu olhei um pouquinho dele na internet, parece ser legal. Enfim, Naruto, caramba. A gente aqui é Raider, cara. Não tem como. Caraca, como é que apaga? Aí, ó. Vou meter aqui um Raider. Cadê? Raider. Raider. E é isso aí, mano. Raider. Seria de BH. Vambora. Enfim, Free Mission, Customize e Scenary Mission. Tá, vamos nesse aqui. O que é isso? Capítulo 1. Sim. E é isso. Enfim, ó. Ó, dá pra escolher o boneco, ó. Só tem esses e o Shikamaru. Por que o Shikamaru? Eu não sei. Mas vamos com o Kakashi, só pra diferenciar um pouquinho. Shikamaru como suporte, né? Suporte 2, a Sakura... Ah, todo mundo dá pra escolher. Entendi. Legal. Interessante. Enfim, a gente pula com o X e tal. Ah, pega. O jogo tá bonitinho, mano. Tá feio, não. Oxi. Caralho, eu fiz o Shidora aqui sem querer, mano. Como é que carrega o chakra? Ou não dá pra carregar o chakra? Eu gastei ele sem querer. Enfim, né? Vamos seguindo aqui. Quer dizer, onde que é pra gente ir? Ah, tá. É um tutorial isso aqui, ó. Entendi. Legal. Será que dá pra destruir isso aqui? Tá, beleza. Isso aqui é só um tutorial. É isso aí, né? Eu posso só jogar, galerinha? Aí, valeu. Ah, explicação de ataque e métodos. Bolinha é um ataque básico. Beleza. Tente segurar demais aí, a gente faz um combo, tá? Já percebi. Tá, pra quebrar caixa. Legal. Muito interessante, tá? Tô sem um tutorial que eu acho que eu não precisava. Deveria ter clicado na outra opção. Enfim, good job. Dá pra bater no Naruto? Não dá. Não, o Naruto tá feião aqui, né, mano? Você tá doido. Tente lutar com o inimigo. Cadê? Cadê o... Um lobo. Olha, meus amigos. Ó o Naruto fazendo o Heizengão ali, mano. Ó o Naruto. Ó, você tá doido, mano. Matamos, né? É isso. Ó, tá falando pra gente fazer um combo aqui. Mas eu já gastei meu chakra, então meio que não dá, né? Bom, como eu gastei meu chakra, não tem meio como, sabe, completar o combo. Mas enfim, eu acho que o jogo é isso daqui. Essa maravilha. Que a gente fica batendo em cachorro. Mas tem fim, né? É isso aí. Nu. Naruto arrebentou ele. Enfim, vamos pro próximo jogo. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Path of the Ninja. Mano, o título tá legalzinho, tá ligado? Tá fazendo sentido aqui, mas... Meu Deus, já tô sentindo que esse daqui vai ser um jogaço. Enfim. Tá, vamos... Meu Deus, o que é isso? Enfim, aparentemente a cutscene vai ser embaixo agora e não em cima. Interessante. Naruto! Só apenas fique quieto, não sei o que. Blá, 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 blá. Não dá pra pular isso aqui não, mulher. Enfim, dá pra ficar clicando aqui pra ir pulando. É isso, ó. Alguma coisa aconteceu aqui. He, he, he. Não sei o que é isso. Isso vai ser uma surpresa. O que você tá falando, ô moleque doente? Tchá! Eu amo, ô não sei o que. Ah, o Sensei é um Jorin de Elite. Ele nunca cairia nisso. Não é? Aí ele vai surgir aqui. Olha lá. Ele vai cair nisso. Caiu. Ha. He, eu peguei ele. Eu sou muito forte. A carinha do Naruto ali, mano. Enfim, é a história de Naruto e é isso, mano. Legal. Enfim, mano. Eu tô dando uma pulada aqui no texto porque é mucho texto. Mucho texto para mim ler. Entendeu? Tipo assim. Cara, essa aqui é uma introdução bem longa. Eu acho que é a mais longa de todos os melhores ou pior que eu joguei até agora, tá? Não vou nem mentir pra você não. Mas enfim. Pelo amor de Deus. Eu só quero simplesmente jogar. Se eu puder, né? Meu Deus. É muito longo. É tipo assim. Muito longo. Tá, ele vai botar um temporizador ali e eles vão ter que achar o Kakashi. Ou pelo menos capturar ele. Enfim, a preenchência de... Ah, já tô até vendo. A gente vai ter que andar por aqui, cara. Mas tem um tédio do caralho. Enfim, o Naruto foi dar um soco e ele... Oh, meu Deus. Ele teletransporta. Meu Deus. É impossível. E é isso. Os três sumiram e é isso aí. Na verdade é o contrário, né? O Kakashi que vai pegar isso. O jogo por baixo? O quê? Enfim, né? Tá, a gente achou comida. E é isso aí. Acho que o nosso queridinho Kakashi não pode nos pegar, né? Tá, vamos vindo pra cá. Meu... Mano, esse jogo aqui é roido. Vou te falar. Cobras! Meu Deus, cobras me acertaram. Meu Deus. Vamos lançar um... Eu não tenho nem o Rasengão ainda. Vamos atacar essa cobra do meio. Tome! Matei ela porque eu sou muito foda. Tomei. Agora eu vou usar meu jutsu de clone da sombra em mim, né? Tá, agora eu tenho que... Meu Deus, o que é pra eu fazer? É pra eu desenhar. É pra eu desenhar isso aqui, mano. É pra eu desenhar isso aqui. E funcionou, eu acho, né? Aparentemente. Eu levei menos dano. Enfim, vamos atacar esse safado aqui. Eu poderia fazer mais... Mais danos, né? Mas enfim. Enfim, vamos acabar com esse bicho aqui. Pelo amor de Deus. Pois morra. Win! Eu ganhei. Meu Deus, que jogo horroroso, cara. Meu Deus! Bom, o jogo com a nota de 59, por incrível que pareça, é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. É aquele famoso Storm pra PSP, tá ligado? Mas enfim, vambora. E cá estamos no Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Mano, tipo assim, esse jogo aqui é bom. Isso aqui eu tô ligado que é muito foda. Eu joguei isso aqui, acho, no PSP uma vez no celular. E caraca, eu tenho que escrever Raider de novo, rapaz. Que isso? Mas enfim, eu joguei isso aqui no celular na época de escola. Junto com o Dragon Ball, acho que... Shimbodokai 2. Mas enfim, vamos nesse... Caraca, Ultimate Road, né? Ou a gente faz um Battle. Eu não vou fazer o Ultimate Road aqui, só de meme, foda-se. E é isso aí, vai ter uma... Vai ter a cutscene. Eu vou pular, é uma pena. Eu vou pular ela. E é isso. Tá, a gente já tem esse mapinho aqui muito bonitinho, cara. Cara, sendo bem sincero, esse aqui é um exemplo de um jogo mais bem feito do que o Naruto Storm Connections. Por mais que o Storm Connections possa ser mais bonito e mais bem desenvolvido... Pelo menos esse daqui, eu ia chamar de Shimbodokai. O Storm Impact é, tipo, mais bem feito, tá ligado? Isso aqui é uma certeza absoluta. Vamos só pegar os negócios aqui e ir pra batalha. Enfim, vamos começar aqui logo de uma vez. Igual, só pegar, por exemplo, o Storm Connections. Pô, dublagem IA, cara. Você vai usar dublagem IA no bagulho, pô. E textinho, praticamente a mesma coisa de Jujutsu Kaisen. Só não é pior que Jujutsu... O Jujutsu Kaisen só não é pior. Porque Naruto, você se espera mais, tá ligado? Mas enfim, vambora lutar junto com o Naruto aqui, é isso. Foda que tem muito loading também, né? Mas tanto faz. Enfim, já tamo aqui. Eu lembro que, tipo assim, tem um montão de mod pela internet que muda a barrinha ali em cima pra parecer com os jogos do Storm em si. Caralho, tem como aumentar a velocidade do bagulho, mano. Cê tá doido. Enfim, vamos seguir aqui. Cadê? Provavelmente vai aparecer já os bichinhos tudo aqui pra gente enfrentar. Eu lembro que eu fiquei agarrado uma vez tentando jogar isso daqui. Enfim, vamos só continuar aqui fazendo esse tutorial pra matar esses bichinhos. E é isso. Tá, beleza, ó. Aqui vai... Cadê? 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 Tá, quando é que vai aparecer os carinhas pra eu lutar, mano? Eu quero macetar alguém no suco, cara. É, o triângulo eu carrego o chakra. Bonitinho até. Enfim, isso aqui pelo menos é um... Pô, é... É pelo menos um... Um tutorial decente, entendeu? Mas enfim, vamos só usar aqui, ó. Ninja Toast. Você masterizou a sua ação. E aqui a gente vai prender a mira no inimigo, se ele quiser aparecer, né? Enfim, eu vou fazer o Super Rasengão. É muito foda, mano. Eu acho muito da hora isso daqui. Enfim, Rasenga no ar. Super Shuriken. Eita, Super Shuriken. É isso, né? Pra mim, Naruto... Naruto Storm... Qualquer Storm copiou esse jogo aqui. Mas enfim. Eu lembro que tinha uma época que eu não conseguia passar, porque você tinha que clicar o R e o X, tá ligado? Pra você fazer isso daqui. E quando eu era no celular, era muito difícil de fazer. Eu ficava preso nessa fase aqui. Mas enfim. Olha lá, tem uns bonecos aqui, ó. Cadê? Nossa Senhora! Eu não lembrava que era isso aqui tudo, não, rapaz. Pois tome! Vai todo mundo levar. Direitos iguais, né? É isso. Muito foda, tá? Beleza. A vila da Folha tá livre. Enfim. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Já acabamos com um bocadinho aqui já. Aqui foi mais metade. Espera eles se juntarem aqui. Meu Deus, tem muito boneco, cara. Já lançamos mais metade. Mais metade aqui. Mais met... Eita, não foi nem metade aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Tá cheio de cara aqui, mano. Pegar os itens aqui só pra recuperar mais negocinho. Vou bater nesses caras aqui. Demorou. Só fazer o último... Meu Deus, cara. Tem muito nego aqui, mano. Tá, vou tentar tomar um no hit aqui, tá ligado? Só pra sair com o fodão. Aê, peguei já. Nossa Senhora! Tá, beleza. Será que dá pra usar o ultimate aqui nos caras? Acho que dá, né? É claro que dá. Aí, ó. Peguei. É o quê? O Razen Shuriken? Não, é só o Super Razengão mesmo. E é isso, cara. Cara, bonito, tá? Não vou mentir, não. Acabou ainda, tem mais. Tem mais. Errei. Ai, eu errei. Eu errei. O que que é pra falar? Enfim, já levamos aqui já. Uma tropinha boa. Caraca, que combo da hora isso daqui que eu fiz. Tá, beleza. Sobrou um, mano. Uma tropinha aqui só. Levei dano, seu maldito. Eu levei dano, cara. Esse cara acabou com o meu no hit, cara. Mas, enfim, esse daqui é o... Meu Deus do céu, cara. Tem mais bicho. Enfim, vamos continuar a fase. É meio par acabar por agora. Mas eu tomei hit, cara. Agora eu tô bem tristinho, tá? Não mentir, não. Enfim, agora é tipo assim... É tudo ou nada. Eu errei tudo. Aê, acertei. Eu não sei se vai matar muita gente aqui, mas enfim. Eu espero que mate, tipo assim, todos. Beleza? Já estão matando aqui grandes... Meu Deus. Só falta isso. Aê, ó. Nice. Vai arregar o chakra aqui. Falta só mais aquele ali da frente, eu acho. E acabou. O que estraga nesse jogo é a câmera que, tipo assim... Ela não foca de jeito nenhum. Beleza? Já foi mais bucado aqui. Só falta o seu otário. Não, mentira. Falta mais um. Batei um. Eu matei um só. Maldito. Você me deu um soco, cara. Você é do maluco. Baltou só um, ó. Tome. Um só. É isso. O que aparece aqui? Só de meme. Aí, ó. Recuperar uma vida. Não tomei nenhum golpe, entendeu, chat? Não perdi nada de vida. E é isso, né? Aparentemente, não. Eu vou ter que lutar com a... Eu vou ter que lutar com a Sakura. Do nada. Até que o modelo tá bonitinho aqui, mano. Pois venha, mulher. Aí, errei. Eu errei. Vou me transformar. Ultimate Mode. É isso, mano. Olha isso, mano. Tô amassando a Sakura, cara. Errei. Maldita. Você me bateu. Mulher. Você tá maluca, mulher. Eu não consigo. Eu não consigo. Oxi. Eu não consigo mirar nela. Ela me bateu. Eu não consigo. Oxi. Ela me envenenou. O que ela fez? Eu não consigo bater nela. Meu Deus, eu vou apanhar pra Sakura, cara. Cara, eu não consigo bater mais na Sakura. Aí, ó. Pronto. Eu peguei um Ultimate. Vou matá-la com estilo ainda. Enfim, eu não sei que merda que rolou. Não sei se ela me envenenou. Mas, enfim. É isso aí, né? Foi de arrasta. Fácil. Achei fácil. Engraçado que eu amassei a Sakura nesse jogo, né? Tipo assim. Não só nesse jogo, mas como em todos os outros também. Mas, enfim. Cara, esse jogo aqui é realmente bem divertido. Eu não sei por que ele tá tão abaixo assim. Por mim, ele estaria mais acima. Mas, enfim. Vamos pro próximo jogo. E o próximo jogo dessa lista com uma nota de 60 no Metacritic é o Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. É um puta nome gigantesco. E eu não espero muito desse jogo aqui, não. E, bom. Aqui estamos no Naruto Legend Akatsuki Rising. Puta nome gigantesco. Tirando o Shippuden, né? Obviamente. Mas, enfim. Vamos jogar isso daqui. Aparentemente, parece ser um jogo muito da hora. Vou ser bem sério que eu nunca tinha ouvido falar. Mas, enfim. Capítulo 1. Naruto volta... Tá de volta ao lar. Homecoming, né? Enfim. Ah, o jogo é em 3D. Eu achei que poderia ser até um jogo 2D. Mas, enfim. Ei, velho senin. Meu Deus. Mas o jogo tá feio, viu? Puta merda. Mas, enfim. Já dei uma puladinha aqui. Ah, quadrado ataca. Bolinha dá o dash. Triângulo. Tá, beleza. Vamos... Meu Deus. Tem como focar, não? Ah, tá. O R1 foca. O quadrado bate. Tá, a câmera é muito próxima, tá ligado? É tipo assim, um absurdo do quão é próximo. Mas, eu acho que o jogo tá mais bonito que o outro, tá ligado? E parece que tem um céu cheio nos bonecos. Mas, enfim. Foca onde, meu irmão? L1. Beleza. Com poucos golpes, a gente já mata ele. Tá suave. Eu só queria botar... Ah, tá. Virar a câmera na setinha. Que bizar. É, jogo. Obrigado. Acabei de descobrir. É, jogo. Muito obrigado. Descobri isso agora. É, o bolinha da Udeste, aparentemente. Vai depender de pro lado. Tá, beleza. Interessante. O triângulo é shuriken. Aqui é o Jutsu. Não é rio, é o Jutsu. Vou tentar fazer o Rasen aqui. É igual um Kamehameha. É igualzinho um Kamehameha. Esse aqui é um Jutsu Clone das Sombras. Aprendendo que a gente só tem dois disponíveis. Eles são mais fracos que a gente. Tá bom. É bem fiel ao que é o Aonim. Porque os clones das sombras são bem inúteis. Mas, enfim. O legal é que a gente vai carregando o Kizinho ali embaixo. O chakra. Então é suave. Tá, se a gente clicar todos os botões na mesma TV, a gente faz um Jutsu Substituição. Tá, o jogo tá ensinando pra gente o que a gente acabou de aprender. Interessante. Opa, tem dois, mano. Então eu vou atacar o meu Clone das Sombras aqui. Eita, porra. Atirei. O que que eu ativei aqui sem querer, mano? Caralho, mano, eu ativei o meu modo demônio aqui sem querer, cara. Já, 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 já desativou. Eu não sei como que eu ativei ele, mas, enfim. Eita, fiz o rasinho aqui sem querer. Cara, mano, esse daqui foi da hora, tá? Eu só não sei como é que eu fiz isso aqui. Ah, esse aqui é pra salvar o jogo. E aqui é pra finalizar a missão, né, aparentemente. Não, eu vou ir pra próxima área. Vambora. Tá, beleza. Ahn, a gente já tá na vila. Ah, mano, os bonecos baixam a boquinha, velho. Esse daqui é da hora. E tipo assim, não tá tão feio assim. Eu não sei se é por causa do emulador. Meu Deus, isso é feio. Só um PNG. Isso é muito feio. Mas os modelos tá bonitinho até. Aí, tá, não tá, não tá tudo mal, entendeu? Mas, enfim, deixa eu pular isso aqui. Bom, achei que teria um mapa aberto. Eu vou lutar com a Sakura. Morra, mulher! Mulher! Desapareça! Desapareça da minha frente. Levanta! Se for pra lutar, luta com o homem. Tá, tô zoando. Nossa, eu desviei ali. Enfim, eita. Mulher, põe esse no seu lugar. Toma, toma. Pois, tome! Errei todos os golpes. Tá, beleza. A Sakura é fortinha, né? Ela tem uma vida maior que a minha, aparentemente. Eita, pô. Enquanto tentou fazer o Rasenga ali, ó. Tá, pois venha. Já tô matando ela já. Só que o meu Chaka, ele não carrega. Eu não sei como é que carrega o Chaka. Tá, enfim. Peguei! Peguei nada! Mulher! Agora, peguei! Não peguei, não. Ela me deu uma rasteira ainda, cara. Olha isso. Tá, agora que o meu Chaka carregou. Agora, acertei, né? Aí, ó. Acertei. Nice. Beleza. Até evolui de nível, né? Mas, enfim. Eita. Nu, eu só fui embora. Enfim, é isso aqui? Jogo? Ah, tá. Ai, meu Deus. Tá, a dicionagem tá bonitinha. Eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho. Enfim. Mas a Sakura tá destruída, né? Depois de levar tanto soco na cara. Mas, enfim. Tá, agora a gente tá com a Sakura aqui indo pra qual lugar? Tá, lutar contra esses bichos. Agora, provavelmente, eu tenho a Sakura comigo do meu lado. Enfim, esse daqui é o joguinho desse Naruto aqui, né? Enfim. Ele parece ser divertido, tá? Não vou mentir, não. Ele parece ser bem divertido. Tem os poderzinhos e tal. Tem como ser evoluindo e fortalecendo o Naruto. Realmente, é legal. É bem legal. Eu acabei de aprender. Você clica os dois de cima e você desbloqueia a transformação. E tem como fazer o Sharingan do... Eita, porra! Enfim, o meu clone virou sexo ali, ó. Aparentemente, ele vira sexo. Tá, enfim. Esse aqui é o jogo de Naruto. Então, vamos pro próximo. E um jogo com também 60 de nota no Metacritic. É o primeiro jogo do Naruto Ninja Calcio. E, assim, a gente já sabe que é uma merda, né? Bom, e a gente já tá aqui no Naruto Ninja Calcio, sim. Tá, a tela tá bonitinha, até. Mas, enfim, vamos iniciar aqui, ó. O jogo tá bonitinho mesmo, velho. Caralho. Enfim. É, modo história, né? De lei. Vambora. Cadê? Dá pra gente escolher o Naruto Sasuke. Como a gente jogou muito com o Naruto, eu até escolhi o Sasuke em algumas, mas vamos com o Sasuke. Eita, pega. A voz dele, igual a do Shadow, do Redhog. Enfim. Tá, beleza. Meu Deus. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Enfim, putz grila, rapaz. Situação. Eita, acertei uma shurikin sem querer. Mas, enfim. Pois venha, pois venha. Mano, o jogo tá muito feio. Eu não sei se ele ficaria mais bonito se fosse um Game Boy, porque a tela é menor. Então dá pra disfarçar, tá ligado? Mas, pelo amor de Deus. Meu Deus, que jogo feio. Enfim, eu tô pegando as coisinhas aqui, né? Umas ninjazinhas ali em cima. Enfim. Meu Deus do céu. Porra. Beleza. Bater nessa mulher aqui. Bater nesse cara aqui também. Venha. Ah, o Konohamaru. O que o Konohamaru vai arranjar comigo, meu filho? Pois venha, então, o cara lançando a shurikin. É isso aí, ó. Ah, o Konohamaru só fica escondido. Olha o filho da mãe. É isso. Eu posso acertar os dois, ó. É isso aí, ó. Toma. Vai ficar só... Mano, é só... Matei. É isso. Eu matei o cara. Eu estompei ele, assim, na porrada, de um jeito tão incrível. E é isso? Tá, esse aqui é o jogo. Ele é divertidinho, mas, pelo amor de Deus, né? Poderia ser muito melhor. Enfim. Vamos pro próximo. E os próximos três jogos com a nota empatada, a gente tem Naruto Toboruto Shinobi Striker, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 e Naruto Ninja Destiny. Os três tão com 61 no Metacritic. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Shinobi Striker. Mano, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, tá? Faz um longuíssimo tempo. Se eu não me engano, a gente tem que dar continuidade. É... Vindo aqui no Kakashi. Eu tenho quase certeza que é isso aí. E esse Kakashi aqui tá bonitão, hein? Mas, enfim. Vamos lá. Missão Solo. É aqui mesmo, ó. Classificação C. Prisão de Água Inescapável. Salve, Rock Lee. Beleza, vambora. Ahn... Já iniciei aqui. Eu não sei o que é pra fazer. Tá, e agora? A Tenten tá brilhandaço ali, ó. O que é que é pra fazer? É pra falar com ela? Meu Deus, o que é que é pra fazer? É pra subir lá em cima? Kakashi, me ajuda, cara. Quinze milhões de contas aniversário. Cara, que da hora, mano. Enfim. Ah, tá. Era só clicar ali no canto ali. Iniciei a missão. Eu sou bem burro, né? Puta merda. Mas enfim, vambora. Tá, beleza. Já, já. Eita. E se sair meio de espaço aí? Enfim, a gente já tá aqui de volta. Pega minha garra do Wolverine. Tinha até esquecido dela. Ahn... E a gente tá com o Naruto aqui pra salvar o Rock Lee, né? E tá o Kisame prendendo ele na bolha. E isso aí, enfim. Você é melhor do que eu esperava. Estou em choque. Não consigo me mexer. Se continuar assim... É, vai morrer afogado. Enfim, vambora salvar ele. Eu esqueci como é que joga. É o quê? Ataca no quê? Ah, ataca normalmente. Igual um ser humano normal. Eita, filha. Tem que ter as garras Wolverine. Então isso aqui me salva demais. Enfim, é pra fazer o quê com isso aqui? Ah, tá. É pra levantar esse pilar aqui, ó. Nu. Sai daqui. Opa, bate não, safada. Enfim, tem outro pilar ali na frente. Vamos seguir. Eita, usei o Shidori sem querer. Ah, tem um pilar aqui embaixo. Beleza. Vambora subir isso daqui. Beleza. Dá pra recuperar uns itenzinhos aqui. Esse aqui é legal. Beleza. Já tamo aqui. Sai daqui. Tome. Naruto dá conta, eu acho, né? Não, o Naruto dá conta. O Naruto dá conta. O Naruto é pico. Beleza. E aquilo ali? Tá, aparentemente nada. Só derrota todos os inimigos. Que estão defendendo os pilares. Beleza. Deixa eu derrotar esses caras aqui. Vou estome, meu Shidori. Eu usei sem querer. Vou usar meu bagulho do... Não, do Minha Aranha. Aí. Vou estome. Como é que foca, mano? Eu tinha... Ah, tá. Só clicar na L3. É bem de boa. Você derrotou. É pra fazer alguma coisa? Eita, pega. Pulei muito. Enfim, vamos tirar o pilar aqui. Ah, eu vou bater a cabeça. Eu vou bater a cabeça. Eu vou bater a cabeça. Bate não. Mais. É pra eu ir pra onde agora? Ah, pra o objetivo. Vambora, então. É pra o quê? Pra subir as escadas? Vambora. Cadê? É pra eu enfrentar quem mais? Pois... Nossa senhora. Eu matei os caras. Não é possível. Põe, estou... Meu Deus, que câmera é essa? Que câmera é essa? Tipo assim, beleza. O jogo é divertidinho e tal. Mas uma coisa que eu gosto de reclamar dele... É essa merda de câmera, tá ligado? Tipo, ela é muito ruim. Beleza. Só três. Oh, sou miserável. Pronto. Vamos levantar o pilar. Agora... Não, não vou bater a cabeça não. Com o céu livre. Nice. E agora? Eita. Tá, beleza. A gente já tá com um problemão ali. Tá, beleza. Vamos pra... Eita. Agora é pra enfrentar o Kizami. Só fazer isso aqui, ó. Tome! Ah, não consigo. É só bater, né? Aí, eu consegui libertar. Rock Lee. Nice. É nóis, Rock Lee. Tamo junto, meu cria. Beleza. Ele falou que não vai errar duas vezes e vai com tudo. Pois vamos. Vambora. Nice. Vambora, Rock Lee. Vamos amassar esses caras. Triturar eles na porrada. Tipo assim, se eu fosse do Naruto, eu ia ser tipo... Sei lá. Eu ia ser tipo o Itachi. Eu ia me adentrar na Katsuki. Só que eu ia ser do bem, tá ligado? Eu ia estar mentindo. Eu ia ser do mal. Cadê o Kizami? Ah, tá ali. Eu errei meu Shidori. Poxa, ele até transportou lá pra cima. Eu gastei meu chakra à toa. Ativei o Sharingan. Tô nem aí. Pois vamos. Tome! Seu merda. Desviou do meu Shidori de novo. Nossa senhora. Que poderzão é esse, meu cria? Você não vai sair ileso dessa aqui não. Ou vai, né? Toma meu Shidori. Nossa senhora. Eu tô morrendo agora que eu vi. Agora eu acabo com ele. Agora eu acabo com ele. Shidori! Matei. Nice. Você derrotou o Kizami. Vencemos! Aquele ninja era muito forte. Esse é o verdadeiro poder da Katsuki. É, então. Eu tô infiltrado aqui, ó. Pega. E é isso. Missão concluída. Enfim, né? Muito foda, tá? Ah, Raider. Classificação S. Subiu de nível. Ó, subiu de nível. Seu nível aumentou. Adquiro o pegaminho. E é isso daí, mano. Sua classificação de treinamento aumentou. Rede... Tá, beleza. Depois eu vou lá pegar. Enfim, esse aqui é o Naruto Shinobi Striker. Ele é bem divertidinho. Só que, tipo assim, o combate é um pouco, sei lá, desajeitado. Eu não gostei muito do combate em si. Mas o jogo é divertido. Mas, enfim. Vamos pro próximo jogo. Bom, a gente já tá aqui no... Eita! Pega essa abertura. Caralho, essa abertura foi muito foda. Na luta Ultimate Ninja Heroes 3. Mano, essa abertura foi muito foda. Lembrou do... Ultimate Ninja... Ultimate Ninja Striker é foda, né? No... Ultimate Storm 1, tá ligado? Pô, ficou muito foda isso daqui. Deixa eu colocar S mesmo, só pra ir. Mano, aquilo lá foi muito foda. Pena que depois a qualidade do jogo cai pra caralho. Mas, enfim, né? Enfim, a gente já tá aqui no joguinho, tá? Mano, olha isso, cara. Isso aqui que é qualidade de jogo, tá ligado? Eu não sei por que ele tá tão abaixo. Só com esse menu, ele já literalmente encantou meu coração, tá ligado? Mas, enfim. Vamos nesse Master Road aqui, que provavelmente é do modo história mesmo. Mas, enfim, ó. Isso aqui é a Vila da Chuva. Esse pá vai tá mostrando o bagulho lá do... Da Akatsuki, né? O surgimento da Akatsuki. Ou é outra coisa, né? Não sei se a história vai tá focada. É, não tem legenda, então não vai tá pra saber, tá ligado? Ah, não é... Hum, tá. Isso aqui é foda. Se já começar com uma... Se já começar com... Com uma barrel... Sei lá, isso, tá ligado? Tipo, enfim. Vocês entenderam, mano? Vai ser muito foda. Acho que... Acho que ainda não. Tá, beleza. Tá, isso aqui é só o videozinho. Aparentemente a luta é aqueles negócios em azul ali, tá ligado? Provavelmente esses aqui são só vídeos, mas como não tem legenda... É, ó. Vou pular aqui, ó. Como não tem legenda, não vai dar pra eu entender muito bem. Aí é foda. É só na partezinha azul ali a gente vai descobrir, tá ligado? Ou não. Enfim. Tá, vou aceitar a missão aqui usando o Naruto. E é isso aí. Tá, tá com os PNG e tal. Infelizmente não vai ter animação. É uma pena. Mas, enfim. Derrote todos os inimigos e é isso aí. Ah, o jogo é em 2D. É pique aquele lá que a gente jogou. Entendi. Tá até lagando aqui, cara. Nem sei porquê. Mas, enfim. É, na mesma pegada que aquele lá mesmo, tá ligado? Tá aí, ó. Deu um desvio ali absurdo. Enfim. Meu Deus. O jogo tá muito lagado. Não dá pra eu dar continuidade, não. Com certeza não dá pra eu continuar jogando esses aqui. Mas, enfim. Mano. É praticamente a mesma pegada do jogo que a gente já jogou aqui. Parece ser bem divertidinho. Só que não é a minha praia jogar jogo 2D. Principalmente de Naruto. Mas aquela abertura foi simplesmente muito foda. Ela já ganhou meu coraçãozinho. Mas, enfim. Bora pro próximo jogo. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Ninja Destiny. E, meu Deus. Tá, eu vou mentir que tá legalzinha essa tela até. Ah, modo história. Modo batalha. Enfim. Modo história, né? De lei. Enfim. Depois dos encontros furiosos Naruto com os outros. Blá, 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 blá. Tá, a gente tá no exame Chunin. Tá, enfim. Meu Deus. Esse jogo... Nossa Senhora. Meu Deus. Que coisa ridícula, cara. Putz, Grilo. Ainda tô tomando um cac... Nossa Senhora. Eita, como gira. Então toma esse daí. Vou acertar. Vai acertar com a filha da mãe. Pois, venha. Ai, viado. Mano, tipo assim... O Naruto só rola. Só sabe rolar. Para de bater, menino. Para de bater, menino. Bate. Agora você bate, né? Agora você bate até quebrar essa defesa desse merda. Isso aí, ó. Faz esse merda rolar. Ah, que isso, cara. Como é que faz essa substituição aí? Eu quero aprender também, ó. Tem como fazer o Rasenga. Não, nessa época a gente não tinha. Era tudo na... 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 Na remolência. Vai! Filha da mãe! Que isso? Ô, Naruto. Você só sabe rolar, cara. Pela mãe... Ô, que joguinho bom, viu? Que joguinho bom. Vira pra... Isso aí, ó. Acorda pra vida, Naruto. Ô, Naruto. Filha da puta. Bate nesse merda. Bate... Estompa ele na porrada. Bate nesse bosta. Ah, que isso, mano. Ele faz substituição, cara. Isso daí não vale. Primeira missão do jogo. Você pula... Você pula os comentarizinhos. E já, tipo assim... Já tem uma luta desgracenta dessa. Difícil pra porra. Olha isso, mano. Tem nem... Tem nem... Olha isso! Eu já tô tomando... Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer pra esse merda. E tem nem o que eu fazer. Olha... Não tem literalmente nem o que eu fazer. Vou literalmente escapar, né? Com esse... Com esse moveset ridículo de feio. Puta aqui na merda. Desvia, Naruto. Desvia, Naruto. Desvia, Naruto. Desvia, Naruto. Esquite bate. Filha da puta. Eu pedi pra desviar. Naruto, seu merda. Seu... Naruto, seu bosta. Seu... Seu merda. É isso? Tem round 2 ainda. Não, pelo amor de Deus. Vamos pro próximo jogo, né? E com mais dois jogos empatados. Com uma nota de 62 do Metacritic. A gente tem o Naruto Path of Ninja 2. E o primeiro jogo de Naruto, o Mark Chronicles. Bom, estamos aqui em mais um jogo de Naruto. Naruto Path of Ninja 2. E é isso? Não tem música. Enquanto o outro tinha um som desuportável. Esse aqui não tem música. Eita! Nintendo Wi-Fi Connection. Nem sabia que existia essa coisa. Enfim. Vamos dar um novo jogo aqui. E é isso. Ah, o nome. ABC. ABB, de lei, né? Famoso ABB. Enfim. Aparentemente eu joguei em 2D. Pelo menos isso, né? Porque, pelo amor de Deus, nesse jogos 3D de Nintendo DS. Puta merda. Mas enfim, Ninja Misterioso. Eu removi a proteção das barreiras. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. É blá, 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 blá. Tá, enfim. Finalmente a gente tá aqui. Mano, depois de muito texto. E o jogo é de turno. Pra melhorar, o jogo é de turno. E a gente controla pelo D-pad aqui, aparentemente, né? Meu Deus, que merda. Ou dá pra selecionar aqui. Beleza. Vamos atacar, né? Esse merda aqui, ó. Tome. Agora é a Sakura, né? Ela sabe fazer um Jutsu. Não sabe fazer nada. Não, desculpa. Era o Naruto. Enfim, igual eu vou mover o Naruto pra cá, né? Já que a gente tem... Não, eu vou mover ele pra cá, ó. Já que a gente tem essa possibilidade. E atacar ele de novo. Ah, quanto mais longe, menor o dano. É isso aí mesmo. Quanto mais longe, menor o dano. Pô, mas se só eu ataco, é bom demais, velho. Vamos ver assim. Assim a gente dá 22 de dano aí, ó. Tomando só 7. Eu ataquei ele várias e várias vezes. Só agora que eu tô tomando dano dele. Só ir atacando, pô. Aqui nessa posição que eu achei. GG. Comparado a outra tossidade que eu tive que jogar. Esse aqui tá uma maravilha. Mas, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, esse cara não morre. Esse cara não morre. Eu tenho que selecionar a Sakura. Eu tenho que fazer alguma coisa. Simplesmente eu tô batendo esse cara infinito às vezes. Meu Deus. Simplesmente eu tô só atacando e nada acontece. Ah, foda-se. Enfim, vamos pro próximo jogo. Bom, e cá estamos o Naruto, o Mark Chronicles. Cara, olhar isso daqui me lembra Playstation 2. Por quê? Porque eu tô no Playstation 2, né? Claramente. Mas, enfim, mano. Simplesmente bizarro olhar isso daqui, tá? Vamos começar o jogo de uma vez. Nossa Senhora, lá vem bomba. Lá vem bomba. Era pra ele tá lá embaixo, porque esse jogo é bem ruim. Mas, em compensação a todos os outros que eu joguei, ele é melhor até. Então, eu acho que tá justo. Não sei. Enfim. Tá, vambora. O Naruto tá treinando nas paredes. Nas paredes, não. Nas árvores. Aí o... Ai, tá em inglês. Mas que merda. Kakashi andando cagadinho. Tadinho. É muito estranho que esse jogo é escuro, tá ligado? Tipo assim, não é coloridão. As árvores, tipo, realistas. O jogo tenta ser realista. É bizarro. Mano, se tipo assim, mudasse a paleta de cores, ia ser muito melhor, tá ligado? Pelo menos visualmente. Tá, enfim. A gente já tá controlando o Naruto aqui, ó. É isso, né? Tá pra onde que é pra ir mesmo que eu esqueci? Tá aqui, só tá ensinando aqui mesmo como é que faz o movimento. Ó, gente. Caraca, aquele unicone da sombra sem querer. Pera, eu fiz o Rasenga? Ou só dei um super socão? Ah, só dei um super socão. Enfim. Aí, eu consegui dar o dash. Beleza. Acho que o jogo só tava ensinando... Ah, tem o soquinho também, né? Claro que tem o soco. Enfim, né? Focar no carinha aqui. Beleza, nice. Tá, isso aqui é só mais um tutorial mesmo. Então, eu vou pular isso aqui logo de uma vez. Mano, eu simplesmente não consigo passar desse tutorial. Eu esqueci qual que é o combo que é pra fazer. Eu não sei... Tipo assim, pediu pra eu fazer um combo com quadrado, quadrado, triângulo, tá ligado? E eu não consigo fazer. Eu consegui criar um combo usando o clone das sombras e o Rasengan. Que eu descobri que isso aqui é um Rasengan, tá ligado? Tipo, olha isso daqui. Se isso daqui não for o Rasengan, eu sou maluco. Mas enfim, você junta os dois aqui e literalmente faz um combo muito foda. Mas enfim, eu simplesmente não sei o que é pra fazer. Então só... Só tanto faz, né? Vamos pro próximo jogo. E com mais dois jogos empatados com uma nota de 64 no Metacritic, a gente tem Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 e Naruto Shippuden Naruto vs Sasuke. Só por causa desse nome, a gente já imagina o quão bosta deve ser esse jogo. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Cara, tá tipo assim... É, tá bonitinho. Tá bonitinho. Vamos iniciar aqui um novo jogo. Ahn... Tá, a tela de título é o mesmo Naruto. E a mesma Sakura. Ah, velho, tá de sacanagem. Mas enfim, vamos fazer o modo história aqui, né? Que acho... Não sei se eu... Acho que esse Temudium, sei lá. Mas enfim, é, provavelmente deve ser... Eita, como pisca. Mas enfim, nossa senhora, tá piscando. Deixa eu pular essa merda. Enfim, tá. Já tamo aqui no joguinho. Ah, é... É um jogo de Naruto, né? Enfim. Tá, nossa senhora. Tem muita... Muita cutscene. É... Meu Deus, que bonitinho, cara. Tá, só dá pra avançar aqui. Então vamos jogar nesse Dramar 1 aqui. Aparentemente alguém foi sequestrado. E o Naruto vai... Vai ver o que merda que é, tá ligado? Enfim, a gente chegou nessa casa bizarra. Ah, pera. Esse aqui é o negócio do Zuchiha? Onde o Itachi matou todo mundo? Enfim. Eu não vou te perdoar. Não sei o que. Eita, porra. Enfim, deve ter uns fantasmas aqui. Tá, beleza. A gente vai lutar com a Sakura, que aparentemente ela é a fantasma. Mas enfim. Aí, pega! Pega! Que da hora, mano. Tome! Eu acertei um ultimate aqui sem querer nela, velho. Cara, é igualzinho jogo de Play 2. Tá ligado? Por essa eu não esperava. Ai, mulher. Não me bate não, mulher. Tá, beleza. Vamos espancar ela aqui, já que a gente já tá com o nosso poder ativo. Aí, beleza. Acertamos. Eu tô sem chakra, eu nem sei como é que carrega, tá ligado? Mas enfim. Beleza. Já tamo matando ela daqui já. Cara, o jogo é igualzinho. Eita, maldita. Ela acertou um ultimate em mim. Levanta na luta. Apoia pra mulher. Não! Não vou apanhar pra mulher. Você vai morrer pra Kunai! 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 Aí. Ah, vai morrer no soco. Kunai! Kunai! Ah, no soco. Vai ser no soco. Enfim. Derrotamos. E é isso, mano. Meu Deus. Que tela de vitória épica! Mas enfim. Meu Deus. O jogo é bem bobo. Mas é isso daí. Vamos pro próximo. Bom, aqui estamos no Naruto vs Sasuke. Com um puta nome incrível e genial. Mas enfim. Vamos iniciar aqui. É. Aparentemente isso aqui deve ser um joguinho bem legal. E é isso aí. Vamos fazer o story mode. E. Eu acho que vai ser tipo assim. Meu Deus. A música repetiu. Eu acho que vai ser aquele bagulho do Naruto tipo Uden mesmo. Onde o Naruto encontra com o Sasuke e tal. E. É Naruto vs Sasuke não o nome. Pelo menos. Enfim. A gente já tá. Eita. Que isso? Meu Deus. Calma. Calma. Vamos com calma. Por que que tem um bichão grande ali? Do. 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 Do bichinho lá. Do Naruto. Que ninguém lembra o nome. Que pouco importa. Meu Deus. Mas o jogo é bonitinho. Eu vou mentir não. Dá pra correr? Igual o Sonic. Ó. Você pega a velocidade. Aí. Igual o Sonic mesmo, mano. Que da hora. Enfim. Não dá pra quebrar isso aqui. É uma pena. Dá pra escalar? Dá. Pois venha. É um chute no cachorro. Ele vai de combos e bebes. Tá. Beleza. Eu vou só ir ignorando esses cachorros. Vou só. Vou passar aqui. Porque. Meu Deus. Eita. Como corre. Ô cachorro maldito. Cachorro não. Tá bom. Enfim. Passei. Acho que é isso. Agora tá caído a saca. É. Oxi. Tem fala. Enfim. Deixa eu pular essa merda. Ó. Eita porra. Tem muito bicho, cara. Mas enfim. É só um chute. Só um chute. Toma. Morre tudo. É só tinta. Pois venha. Pois venha. Vem. Vem. Não aguenta, né? Eu vou ter que subir lá. Ai. Safada. Venha. Meu Deus. Spawn no cachorro pra caralho aqui. Enfim. Eu vou. Ah. É só dar o hit aqui. E acabou. Se o. O Naruto quiser levantar. Pois venha. Eu não sei. Tipo assim. De quem que eu tô arrancando vida. Tá ligado? Aparentemente. Cada bichinho desse que eu mato. É uma vida a menos pro boss. Meu Deus. É minha vida. Mano. Eu vou morrer. Dei fudendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É certeza que eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Ou não? Ganhei. Tá ótimo. Eu acho. Enfim. Acho que eu ganhei. E eu passei, né? Eu acho. Enfim. Deixa eu pular aqui pra eu ver. Bom. Aparentemente não. É isso aí. Calma. Se eu clicar aqui. Eu faço rasenga? Deixa eu ver. Vamos lá. Ah. Eu faço rasenga. É só clicar ali. Tá ligado? Mas enfim. Ah. É toda uma animaçãozinha. É mó bonitinho. Tá ligado? Mas gasta todo o meu chakra. Deu pra entender. Enfim. Meu Deus do céu. Eu vou morrer de qualquer forma. Eu não vou dar continuidade disso aqui, não. Vamos pro próximo jogo. E o próximo jogo dessa lista aqui. Com uma nota de 68 em Metacritic. É o Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. O famoso Storm Connections. Enfim. A gente já sabe do que vai dar, né? Meu Deus. Aqui estamos. Naruto X Boruto. O Storm Connections, né? Tá. Enfim. Esse jogo aqui. Todo mundo já sabe o desastre que ele foi, né? Enfim. Eu não vou nem fazer o modo história. Porque o modo história é só um replay. Tá ligado? Ah, Raider. Você já não fez o modo história dos outros jogos. Por que você não faz desse? É porque eu não quero mesmo, não. Vamos fazer só uma batalha livre aqui. Rapidex. E é isso daí, tá ligado? Enfim. Vamos fazer uma batalha aversa. Só pra gente saber mais ou menos como é que é o jogo mesmo, tá ligado? Enfim. Três rounds mesmo. Batalha em equipe. E é isso. O pai é muito fera. Muito picudo aqui nesse jogo. Mentira. Só não. Nem sei jogar direito essa coisa. Mas enfim. Vamos colocar, sei lá, o Itachi. Não. O Itachi não. Foda-se. Vamos colocar esse Sasuke Taka aqui. E é isso. Colocar o Itachi agora de assiste. E sei lá, botar o Madara. Porque ele é foda. V-12. Vai reanimar essa manhã. Foda-se. E vão tudo no aneatório. Meu Deus. O Sainon. Sasuke clássico. E esse daí. Montão de bicho novo. Enfim. Colocar no mapa que eu mais gosto. Que é esse daqui. A esconderijo do Orochimaru. Eu acho esse mapa muito bonitinho. Então vão nele. E vambora. Tá, beleza. Round 1. Meu Deus do céu. Ah, eu tô tomando... Nossa Senhora. Eu não posso tomar um costo. Peguei? Não peguei. Aqui eu levei. Levei nada. Nossa Senhora. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Tipo assim. Faz muito tempo que eu não jogo nenhum jogo de Naruto. Entendeu? Tipo, da Saga Storm pelo menos. Então tipo assim. Eu tô bem enferrujado. Beleza. Nice. Ai. Beleza. Nossa Senhora. Eu amassei ele aqui agora, tá? Fiz um combo infinito da hora aqui. E é isso. Nossa Senhora. Meu pai do céu. Nossa. Nossa Senhora. Que combo é esse? Ah, viada. Que isso? Ai, que moveset da hora esse daí. Não. Quase que eu levo. É isso, né, tropa. Tô apanhando pra, tipo assim. O Sasuke criancinha, tá ligado? Vamos lá, teletransporta. Ah, ele me acertou o agarrão de novo, cara. Eu vou morrer. Mano, eu vou morrer pra esse cara. Ai, vou levar. Morri. Tá de sacanagem que eu morri pra um bote. Eu morri pra um bote. Enfim. Aí, acertei um ultimate Jutsu. Pelo amor de Deus também. Eu já fui melhor, tá? Eu já fui melhor em Naruto. Pelo menos da Saga Storm. Enfim. Vamos ver se o Amateratus... O Amateratus não pega. Ai, que combina isso que eu tô levando. Ah, que isso. Eu levo um chidoraço na cara. Pois venha. Aí, ó. Nice. Ah, o meu Amateratus não pega. Mano, eu tô tomando um cacete da Temari, cara. Quase que eu falei tem-tem. Pois venha. Pois venha. Pois venha. Peguei. Finalmente peguei um ultimate aqui nessa merda. Agora eu pego, né? Puta que pariu. Agora eu pego alguém, né? Não vou pegar. Peguei. Agora eu peguei. Não peguei. Oxi. Mano, eu perdi meu ultimate por causa dessa maldita. Ai. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa luta tá demorando mais do que o necessário. Pois venha. Tá fugindo, moleque. Meu Deus, eu não acerto nada. Eu não acerto nada. Eu não acerto nada. Ai, eu não acerto... Mano, puta merda. Eu sou uma decepção pra minha família. Eu vou morrer. Aí, acertei. Finalmente, enfim... Puta merda. Meu Deus, eu tomei uma coça. Desnecessariamente, entendeu? Enfim, ó. Afogar sem desespero. Esse poderá mandar a rotina. Poderá divina. E isso aí. Ai, ai. Enfim, esse daqui é o Naruto Storm Connections. Eu apanhei desnecessariamente, entendeu? Tipo assim... Tomou um cacete. Mas enfim, vamos pro próximo jogo que todo mundo já tá ligado que essa merda aqui é uma merda. Por mais que seja bem parecido com o Storm 4. Enfim, vamos pro próximo. O próximo jogo aqui é o Naruto Ultimate Ninja Heroes. Ele tá com uma nota de 70 no Metacritic. E tipo assim... É um jogo muito bom. Vambora. Enfim, a gente já tá aqui no... Eita, que intro da hora. Naruto Ultimate Ninja Heroes 1. Mano, tá da hora. Tá isso aqui, tá da hora. Mas enfim, eu não vou fazer uma outra história não. Porque ele já tá bem manjado. E tipo assim, vai ser um pouquinho longo demais. Então vamos lutar contra o CPU aqui de boas. Bem de boinha mesmo. Olha o Jiraiya aqui, bonitinho. Olhando provavelmente alguma mulher. Mas enfim... Olha os personagens que tem. Enfim, vamos com o Sasuke. Vamos lutar contra o Lee. É isso aí. Vamos na... Dois Amo Shunin. E é isso aí, vambora. Olha que da hora, véi. Isso aqui lembra muito Ultimate Ninja Heroes com... Ultimate Ninja Heroes é isso aqui, né, ô lerdão. Mas enfim... O joguinho de Play 2. Cara, olha que foda. Pega meu combo. Pois vem ali, venha. Pois vem, que você vai... Você vai tomar um cacete. Pois venha. Pois venha. Venha. Tome esse agarrão aí, ó. Tome. Agora levei, né? Levei. É. Aí você me quebra. Aí você me quebra. Pois venha. Pois venha. Venha. Meu Deus, ele só tá fugindo. Ah, agora você me bate. Ai, seu bosta. Agora é só ficar combando. Simplesmente isso aqui. E é isso, ó. Vambora, levanta. Eita, pega. Deixa eu dar uma fudida aqui que eu tô meio lascado. Carregar meu chakra. Nossa senhora, quase que eu acerto aqui. Acertei. Caralho, eu... Mano, é o Shidori. Foda-se. Simplesmente. Cara... Matamos? Matamos. Caraca. Mano, isso aqui é muito foda. Simplesmente muito da hora. Eu adoro jogo 2D, assim. Principalmente Naruto e Dragon Ball, né? Mas enfim... Esse aqui é o Naruto Ultimate Ninja Heroes 1, de PSP. E é simplesmente muito foda. Mas enfim, vamos pro próximo jogo. Bom, com uma nota de 71 no Metacritic, a gente tem Naruto Powerful Shippuden. É um jogo aparentemente estranho. Enfim, vambora. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Powerful Shippuden. Bem bonitinho, tá ligado? A telha tá ali no cantinho pra gente poder acompanhar os subtítulos, tá ligado? Mas enfim, o jogo parece ser bacana. Dá pra gente ser só ali os dois, Rock Lee e o Naruto. Pão de Naruto, né? E é isso daí, cara. Tá, esse aqui é a Vila da Folha e tal, etc. Enfim. Tá, enfim. Aparentemente a gente vai... Meu Deus, já tamo no jogo. É... Ele é 2D. Eu imaginei que ele seja 3D, alguma coisa assim, tá ligado? Mas enfim. Lutar com os lobos... Meu Deus, parece jogo de Flash esse daqui. Nossa, imagina você pagar caro num 3DS pra jogar isso daqui, cara. Essa é a coisa mais divertida de todas, né? Com certeza. Com toda certeza. Oxi, que da hora da Bivoc... Tá, isso aqui é legal. Dá pra invocar o Júlio do Ciclo das Sombras. Então os Pokémon, sai fora, Pokémon. Ô, safado. Como um maldito. Cara, mas que da hora, tá? Aí tá, pô, o Sonic, mano. Tá me tirando, Sonic? Sai fora, Corvinho. O Corvo tá cagando. Poxa, os animais são ninjas, mano. Que merda é essa? Enfim, acho que matei eles aqui. E a fase acabou, né? Completo. Meu Deus. Mas enfim, esse aqui é o Naruto... Tá, foda-se. Vamos pro próximo. Bom, com mais dois jogos empatados com uma nota de 72 no Metacritic, a gente tem o Naruto Clash of Ninjas Revolution 2 e o Naruto Clash of Ninja. Se não pensa em ser, esses dois jogos aqui são simplesmente muito bons. E vambora. E bom, já estamos aqui no Clash of Ninja 2. Mano, meu Deus. Que Naruto feio da porra. Enfim, vamos começar aqui, ó. Olha a Sakura que bonitinha. Mas enfim, vamos fazer um versus mode aqui. Só de meme mesmo, foda-se. Player versus CPU. Single mesmo. E é isso aí. Enfim, ó. Eita, a tela de título é da hora, hein? Tem boneco pra caramba aqui. Cara, eu vou com o Gara. Tô nem aí. Vou com o Gara contra o Shikamaru. E é isso aí mesmo. Vambora no random. E é isso, mano. Vou mentir que o jogo tá feio não, tá? Tá bem daorinha até. Enfim, ai, pega. Enfim, bate com o que? Com bolinha? Que isso, cara? Dá pra fazer uns combos da hora aqui. Olha isso, caraca. Mano, eu joguei o cara pro outro lado do mapa. Pega a visão. Tá porra. Nossa senhora, que combo foi esse? Ai, agora eu que levei. Ai, ai. Nossa senhora. Minha vida, agora que eu tô vendo que eu tô apanhando. Pois venha. Ai, morri. Vem fodendo. Morri. Droga, 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 droga. Será que tem... Ah, tem outro round. Nice. Tá porra. Dá pra ficar spamando isso aqui, ó. Quer dizer, se eu não apanhar, né? Ai, que safado. Nice. Nice. E agora, tome. Eita, errei. Tome. Tome. É isso. Nice. Mano, o cara aí tem uns poderzinhos da hora, tá? É um pouquinho difícil de jogar isso aqui, mas enfim. Sai de perto de mim. Ai, errei o poder. Nice. Ai, sai de perto de mim. Nice. Joguei ele pra longe de novo. Vou acompanhar ele aqui. E é isso, mano. É só ficar spamando isso aqui, ó. Errei. Ai, errei. Nice. Ai, levei. Ai, nossa senhora. Que combo desgramado isso aqui, cara. Nice. Matamos. De virada, tá? De virada é mais gostoso. Mas enfim. Esse aqui é o joguinho. É bem divertidinho. Mas enfim. Vamos pro próximo. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Clash of Ninja Revolution. Mano, esse aqui é antigo, tá? E ali, ó. Tem até a sakurazinha clássica. Mas enfim. Agora que a gente já jogou o 3. Vamos jogar, sei lá. Deixa eu ver. Single player aqui. Versus CPU. Só pra gente já meter o cacete a alguém. Vamos com um dessa... Não, vamos com o Sasuke de novo. Quero nem saber. Contra o Kakashi que me solou ali. Enfim. Eu fui alguma coisa oculto ali. Tava Raiden. É, eu tô em outro lugar aí, ó. Mas enfim. Seu merda. Vou me... Vou vingar o Naruto. Meu namorado. Eita. Levei um counter ali. Toma. Pois tome. Levanta. Levanta. Venha lutar comigo. Pois venha. Venha. Ah, se eu soubesse fazer... Eu sei fazer o ninjutsis, talvez. Eu sei fazer o ninjutsis. Nem fudendo. É tipo fighters, tá ligado? Você tem que mexer o analógico. Enfim. Ó. Ai. Eita, pô. Ele me pegou. Não, eu peguei ele. Acertei. Acertei um combo sem querer, mano. Eu só levei ele lá pra baixo. Mas enfim. É, eu só levei ele lá pra baixo. Beleza. Nice. Ai, errei. Meu Deus do céu. Acertei o... Beleza. Mano, esse Sasuke aqui, ele tem um moveset muito da hora de se jogar, tá? Eu só queria saber fazer os poderes. Meu Deus, quase que eu acerto. Desgraçado escondeu atrás da caixa. Pois venha que eu vou te pegar com agarrão. Peguei. E é isso. Te matei. Foda-se. É isso. Mano, eu sou simplesmente muito bom. Muito bom. Mas enfim. Vamos pro próximo jogo que é bem divertidinho esses daqui, tá? Eu recomendo bastante. Enfim, vambora. Os próximos jogos com uma nota de 73 no Metacritic é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolutions e Naruto Ultimate Ninja 2. E bom, cá estamos no melhor jogo de Naruto. Mentira, tô zoando. Obviamente não é o melhor jogo de Naruto. Mas bom, um dos melhores jogos de Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Pra mim, isso daqui por muito tempo foi um dos meus favoritos do Xbox 360 quando eu jogava. Principalmente na pandemia, depois quando eu me apeguei de verdade com o Naruto, tá ligado? Mas enfim, mano. Simplesmente é muito da hora. Muita gente julga, crucifixa esse jogo, tá ligado? Mas eu acho ele bem divertido. O único porém mesmo é só aquela bagulha, tipo assim, de transformação. Mas enfim. Vamos fazer um versus aqui. Só precisa estar um pouquinho ligado no que eu tô falando. Mas é, beleza. Modo versus. Vamos com o mesmo. Partida em equipe. Cara, é até estranho ver. Nossa, que bizarro ver essa tela de título assim, tá ligado? Mas enfim. Eu vou com o Sasuke de novo. Vou com esse aqui, porque eu acho ele mais daorinha. Com essa roupa. Vou com o Itachi mesmo. E acho que só os dois, né? Acho que só os dois já dá conta. Aí tem esse bagulho aqui, ó. Tipo Jutsu Supremo, tipo de despertar e tipo impulso, tá ligado? No caso, o tipo impulso eu acho que é pra você fazer tipo um negócio pra prender, sei lá, o cara. Enfim. Despertar pra você se transformar. E o Jutsu Supremo é pra você fazer o Ultimate Jutsu, né? Claramente. Mas enfim. Naruto e, sei lá. Sakura e Sasuke. E Kakashi, quer dizer? Só pra, né, o Sasuke se revoltou a eles e não sei o que. Mas enfim, vou colocar esse Jutsu Supremo também. E é isso. Vambora. De Leine, vou escolher... Ah, vou no aleatório mesmo. Sede do Zutirra. Olha pra vocês verem. Isso aqui, gente, foi assim. É toda a lore que eu tô criando aqui, tá ligado? Os irmãos do Zutirra se juntaram e vão destruir a Vila da Folha. Faz nem sentido isso, mas beleza. Enfim, vamos acabar com ele aqui. Nossa Senhora. Acertei. Nem fudendo não acertei não. Meu Deus do céu. Calma, Naruto, meu filho. Peguei. Nice. Peguei o poderzão. Suma. Mano, esse poder é muito da hora. Beleza. Dois Jutsu Bala de Fogo. Mais um. Nice. Beleza. Nice. Beleza. Consegui fazer um combinho ali legal. Agora que peguei... Será que eu mato? Será que eu mato? Acho que ainda não, né? Nossa, mas foi muito quase. Enfim. Agora o Jutsu Supremo, né? Só pra gente acabar com isso aqui logo de uma vez. Ou tem três rounds. Eu não sei. Mas enfim. Pega a visão. Nossa Senhora. Olha isso, mano. Que poder pica. Agora eu posso até controlar relâmpagos. Mano, muito foda, tá? Shiné. Que massa, cara. Infelizmente, eu acho que aqui nesse jogo não tem os Jutsus combinados, tá ligado? Se tem, eu não sei. Eu não consegui fazer. Mas enfim. Esse aqui é o Naruto Storm Evoluted. Ele tem esse esquemazinho diferenciado, tá ligado? Mas é praticamente um Storm igual todos os outros. É simplesmente muito bom. Mas enfim. Vamos pro próximo jogo. Bom, já estamos aqui no Naruto Ultimate Ninja 2. Ó. Pega. Bonitão, tá? Esse jogo aqui. Mas enfim. Vamos começar aqui logo de uma vez com o New Game. Meu Deus. Jiraiya. Muito feio. Você tá doido. Mas enfim. É... Vamos fazer um duelinho aqui. Rapidex. Eu já escolhi o Sasuke demais, né, mano? Vou escolher o Gara. Só de meme. Meu suporte vai ser a Temari. Contra o próprio Sasuke mesmo. Eu tô nem aí. Vambora. Vamos jogar aqui. Deixa eu ver. Na Vila da Areia. Eu não quero nem saber. Vambora. Enfim, cara. Tipo assim. Eu tô quase que o dia inteiro gravando isso daqui. Então se você puder deixar o like e se inscrever aqui no canal, eu agradeceria muito. Tá ligado? Mas enfim. Pô. Pega. Tá. Os caras tão conversadinho ali, mas eu não quero conversa não. Eu quero... Eu quero é luta. Pois venha. Pois venha. Ataca. Pracote. Eita, porra. Eu caí no bagulho de areia, mano. Fui idiota mesmo, né? Ai, caramba. Seu bosta. Eu só quero acertar meu ultimate, entendeu? Se eu acertar meu ultimate, você já era. Mas você não deixa, né? Meu Deus. Eu não acerto nem fodendo. Pô, mas é que eles têm mais vida que no PSP, hein? Porque eu tô acostumado a jogar no PSP. Meu Deus. Eu não pego de jeito maneiro isso daqui. Seu bosta. Peguei. Finalmente. Nossa senhora. Meu Deus. Alguém acertou meu botão. Meu Deus do céu. Rapaz. Você acha mesmo que você vai ganhar de mim? Meu filho, para de se defender e eu neguei. Meu Deus. Acertei. Nem fodendo. Ganhei. Nice. Cara, eu acertei o ultimate sem querer. Mas enfim. Acho que matamos ele, né? Foi o Câncero, na verdade. Mas enfim. Nossas senhoras, isso aqui foi difícil. Agora tem a Mari. Nossa. Mano, o cara vai apanhar de nós três. Nem fodendo. Matamos. Nice. Enfim, é isso daí. Vai ter round dois? Não vai ter. Mano, esse jogo aqui é muito da hora, tá? Ele lembra muito mangá também. Agora que eu tô vendo essas barrinhas aqui. Mas enfim. Vamos pro próximo jogo e é isso daí. Com uma nota de 74 no Metacritic, a gente tem Naruto Shippuden Clash of Ninja Revolution 3. É simplesmente uma das continuações mais injustiçadas dos jogos de Naruto. Mas simplesmente, sei lá. Vambora. Bom, e cá estamos no... Meu Deus. Pera, é só cena do anime isso daqui? Tá, enfim. Pelo amor de Deus. A gente tá aqui no Naruto Clash of Ninja 3. Revolution, né? Tem que ter isso daqui. Mas enfim. O jogo não tem música. E é isso aí. Mas enfim. Vamos começar aqui. A gente ganhou 50 mil. Ah, que bonitinho o modelo da Sakura, cara. Só que ela ficar falando é meio foda, né? Olha isso aqui. Meu Deus. Que bagulho chato do caralho. Olha isso, cara. Muito chato. Enfim. Vamos fazer o modo história aqui. Só pra... Porque eu tô curiosinho, tá ligado? Mas enfim. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Os modelos tá bonitinho, cara. Não tá feio, não. Só o cabelo de Irak tá tremendinho pra caramba. Mas enfim. Deixa eu pular isso daqui. Será que a gente já vai poder já começar a lotar com alguém? Ou vai ter alguma coisa a mais, tá ligado? Bom, aparentemente... É, a gente vai lutar contra o Kakashi, ó. Hum... Ah, em 2D o jogo também, né? Enfim. Bate um quadrado, será? Com certeza não, que eu não tô batendo, né? É com bolinha. Olha o combo que da hora. Levanta, Naruto. Ai, já tomei um mil anos da morte aqui na minha cabeça. Parece... Não ironicamente. Parece um moveset do... Como é que fala? Smash Bros, tá ligado? Enfim. Vamos pegar esse safado. Eita. Não consigo pegar meu combo, mano. Pois você vai tomar... Ô, safada. Pois você vai tomar um cacete, meu. Ai, eu que tomei. Nossa, tomei no meu... Não, eu vou ir de novo, vou ir de novo. Quero nem saber. Safado. Ai, já levei, né? Eu queria saber como é que eu uso os Jutsus, tá ligado? Ai, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu usei uma bombinha aqui. O mil anos da morte de novo. Ai, peguei. Nice. Destruí esse cara na porrada. Nice. Enfim, esse aqui é o joguinho... Tipo assim, dá pra se divertir. Mas é difícil pra caralho. Mas enfim, vamos pro próximo jogo e... Tela preta. Enfim, vamos pro próximo jogo. Bom, com mais três jogos empatados com uma nota de 75 no Metacritic, a gente tem simplesmente três gigantes. Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Naruto Ultimate Ninja 3. E Naruto Ultimate Ninja 1, no caso. Mas enfim, vambora. E bom, a gente tá aqui no simplesmente Naruto Storm 1. Mano, esse jogo aqui é simplesmente muito bom, tá ligado? E pra mim é um dos melhores jogos de Naruto, se não... Não, o melhor eu acho que é o Storm 3, né? Igual eu falei. Mas enfim, vamos fazer uma batalha aqui bem rapidinho. Cara, olha o tanto de boneco que tem aqui, mano. É até estranho olhar esse tipo de menu, tá ligado? Mas enfim, vamos com o Sasuke aqui de lei, tá ligado? Ou tem outra skin dele? Acho que tem, tem a skin pretinha dele. Vamos colocar o Neiji aqui de meme e o Rock Lee. Dá pra mudar os jutsus ali, mas deixa do jeito que tá. Vamos contra o Shino, o Gaara, sei lá, e o Naruto. É isso, vambora. Vamos fazer aqui no Vale do Fim e é isso daí, mano. Mano, esse jogo aqui é muito bom. Tem aquele bagulho de você escalar a parede, tá ligado? Essas cinematics antes do jogo é tipo muito da hora. É uma pena que tiraram. Mas enfim, ó que foda. Enfim, vambora. Ai, safado. Você acha que vai sair liso assim? Ai, eu não tenho o jutsus de substituição. Você tem que se virar, tá ligado? Você tá tomando o combo? Eita, porra, ele ficou branco. Meu Deus, para de desviar pelo menos um tiquinho, por gentileza. Aqui eu levei. É, aqui eu levei. Tome. É isso. Ai, ele me atingiu com o bagulho aí. Enfim, venha. Vai ficar parado aí? Pois venha. Aê, ó, nice. Venha. Ai, que é isso, mano? Vamos, vambora. Lute como um homem. Mano, eu vou tacar um ultimate juntos aqui, ó. Não quero nem saber. Eu só preciso conseguir acertar. Acertei. Nice. Ai, você tem que fazer esses bagulho aqui para você acertar, tá ligado? É tipo o Dragon Bobo do Kai 3. Mas, enfim. Pois tome esse Shidorei, meu querido. Tome. E não morreu ainda, tá? Não morreu ainda. Olha essa animação depois tirando. Olha isso, cara. Que jogo maneiro. Enfim, vamos acertar aqui de última também. Errei. Ai, errei. Errei de novo. Ai, acertei com o Jutsu Bola de Fogo. Tá bom. Mas, enfim. Isso aqui é o Naruto Storm 1. É um jogo muito da hora, divertido. E vamos para o próximo jogo, né? Vambora. E bom, estamos aqui no... Eita! Pega! Naruto Ultimate Ninja 3. Que, tipo assim, de longe é o melhor jogo. Infelizmente, não tem o 5 aqui. Mas, assim. É de longe o melhor jogo que a gente está tendo aqui para o Playstation 2, né? Caraca, olha o Naruto jogando ali, mano. Que bonitinho! Mas, enfim. Nossa Senhora. Vamos duelar aqui. Porque é o que está tendo por hoje. Vamos jogar com o Kakashi dessa vez. Contra esse Goku aqui, né? O dublador do Goku dubla ele. Mas, enfim. Vambora, né? Enfim, vamos escolher aqui um local de batalha, ó. Vamos lutar... Aonde? Vamos lutar aqui mesmo? E é isso daí. Olha que bonitinho, cara. Enfim, eu gosto muito das telas de loading dos jogos do Ultimate Ninja, tá ligado? Principalmente dos de PSP. E aqui do Playstation 2 também, tá ligado? Mas, enfim. Já estamos aqui na luta. O seu merda! Já está querendo me atacar? Seu bosta! Ai, caralho! Nossa Senhora! É que eu já estou vendo que eu vou tomar um cacete, né? Aí eu peguei o... Caralho, eu peguei o agarrum, mano. Ai, ele... Ai, meu Deus do céu! Mas eu sou muito ruim nesse jogo, viu? Puta merda. Enfim, vamos fugir aqui, ó. Carregar nosso chakra. Ai, meu Deus, eu vou cair! Ele que caiu, otário. Vamos carregar o chakra aqui direitinho. Porque a situação está complexa. Enfim. Pois venha! Pois venha! Venha! Peguei! Peguei, 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 peguei. Beleza, peguei o ultimate. Vamos lá, vamos ver. Beleza, consegui acertar ali alguns. Vou usar o... Shidori! Caralho! Bonita! No! Que porra! Bom, a gente arrancou um dano ok, né? Beleza, é só ficar com o bando aqui. Acertei outro... Mano, acertei outro Jutsu. Olha isso aqui, cara! Matei! É isso! Mano, mano, isso aqui foi um amasso, tá? Só foi eu me recuperar que foi simplesmente um amasso. Mas, enfim. Bora para o próximo jogo. Bom, e cá estamos no Naruto Ultimate Ninja. Mano, nossa, isso aqui é clássico demais, rapaz. Olha isso. Até a tela já carrega mais rápido. Ah, Anko. Mano, olha esse narutinho, cara. Como é que você... Mano, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito nostálgico. Enfim, vamos no free battle aqui. Rapidex. Ah, Hinatinha. Que gracinha, meu Deus do céu. Enfim. Vamos selecionar aqui o Itikakashi contra o Naruto mesmo. E é isso daí, mano. Que da hora, tá? Jogar isso daqui de novo. Olha isso, cara. Que muito... Mano, muito fofo, tá? Muito fofo. Enfim, tem... Que merda é essa? Ah, tá. Localização. Vamos na vila... Vou aqui mesmo. É isso aí. Mano, essa Hinata é muito bonitinha escondida. Que da hora. Mas enfim, já estamos aqui, ó. Ai, foda. Enfim. Vambora. Pois venha, Naruto. Pois venha. Eita, levei. Pois venha. Tome. Ó, mil anos da morte. Tome. Rapaz. Oxi, tem uns ninjas ali no fundo me vendo, mano. Meu Deus. Naruto. Naruto, simplesmente para de defender. Ele me acertou. Oxi, ele acertou um teammate em mim, cara. Como assim? Não, vou defender isso aqui, cara. Tá de sacanagem? Aí, ó. Olha que sapinho, que merda que você fez. Tá, beleza. X, quadrado, triângulo. É isso aí. Nice. Beleza, acho que dá pra... Tá, agora eu vou só carregar meu chakra aqui. Peguei! Nice! Toma. É isso. Seu merda. Pois tome. Tome, no seu butico. Safada. É isso. Vai levar mais outro também. Vai levar mais outro também. Mentira, vou te... Vou te... Ah, agora já era. Tome, meu sharingan. Nem sei o que eu vou fazer. Vou fazer um genjutsu. Provavelmente eu fiz alguma coisa muito da hora. Ai, ele peidou em mim? Oxi. Você é maluco? Carregar meu chakra aqui. Oxi, eu copiei o Naruto, cara. Agora eu tô peidando, tá ligado? Que bizarro. Ai, deixa eu peidar você também, ô Naruto. Ai, eu vou morrer. Agora fodeu. Agora fodeu que eu vou morrer. Cara, eu tô carregando chakra igual o Naruto, cara. Ai, eu vou morrer. Fodeu. Levanta. Meu Deus do céu. Eu tenho que ganhar esse aqui. Eu tenho que ganhar esse aqui que eu não vou perder pro Naruto, não. Não vou perder pro Naruto, não, né? Não vou perder pro Naruto, né? Agora é só ficar fazendo esse combo aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Olha o combo que eu levei aqui agora. Levanta, Kakashi. Filha da puta. Iruka sensei, seu maldito, cara. Iruka sensei. Mano, tá de saca. Enfim. Foda-se. Vamos pro próximo jogo. E, bom, o próximo jogo dessa lista aqui é o Naruto Shippuden Storm 2. Com uma nota de 76 no Metacritic. E, simplesmente, é muito injustiçado. Porque, simplesmente, é um dos melhores Storms de todos os tempos. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Storm 2, né? Caraca, essa tela aqui é meio bad, né? Mas, enfim. Vamos embora jogar isso daqui. Olha isso. Caraca, isso aqui é nostálgico, mano. Tá até arrepiando. Mas, enfim, eu vou fazer um free battle aqui, ó. Não, mano. Esse jogo é muito calminho, cara. É muito nostálgico isso aqui. Mas, enfim. Player um combo. Vamos single match, que a gente já fez muito com duplin e tal. Vou escolher aqui o Naruto Motosenin. De delay, né? Contra o Pain. Porque, praticamente, é a melhor luta que tem nesse jogo, né? E de outros jogos de Naruto também. É, enfim. Onde é que eles lutam aqui? Aqui, ó. A vila da folha destruída. E é isso daí, né, mano? Pô, esse jogo aqui... Cara, esse jogo é sensacional. Sem condições, tá? Enfim. Vamos lá fazer o combo... Ô, viado. Vamos fazer o combozinho que já manja, tá ligado? Caralho. Olha isso aqui, cara. Mano, esse jogo aqui é muito bom. Toma, Rasen Shuriken! O foda é que, tipo, esse, o bot tá, tipo, fraco. Então, eu vou dar muito dano nele, se pá. E, tipo, ele não vai fazer nada contra mim. Venha, 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 venha. Ai, boa. Enfim, vou fazer o quê? Um Rasengão? Ai, safado. Aí, ó. Tá com um daninho bom em mim. Ai, pega ele. Mas, enfim, fazer... Ó, que isso, hein? Só foi eu falar que não tá fazendo nada. Mas, enfim. Toma essa daqui. E vamos finalizar essa lutinha aqui rapidão. Só com o Rasen Shuriken, já que você vai fazer... Você desviou, safado. Enfim, Rasen Shuriken. E acabou. É isso, né? Infelizmente, aqui não tem aquelas, tipo, falinhas finais, tá ligado? Mas, pô, muito da hora de qualquer forma. Enfim, isso aqui é o Storm 2. Praticamente a mesma coisa de todos os outros. É só outro Naruto Storm que dá continuidade à história. Mas, enfim. Vamos pro próximo jogo. Bom, com uma nota de 77 no Metacritic. Pra ser bem sincero, deveria ser bem mais acima. Se não, ou melhor. Naruto Shibu The Ultimate Ninja Storm 3. Enfim, eu não tenho palavras pra dizer o quão bom esse jogo é. Então, vambora. Bom, estamos literalmente no melhor jogo de Naruto. Pelo menos, na minha opinião. Então, Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Furbush. É o Storm 3, tá ligado? Mano, esse jogo é simplesmente... Nossa, nostálgico pra caramba pra mim. Porque esse aqui foi o primeiro Naruto que eu verdadeiramente zerei, tá ligado? E, tipo, cara. Esse Ultimate é um jogo muito bom. A luta contra o Sasuke. É a coisa mais linda que existe, tá ligado? Olha isso, cara. Puta merda. Que jogo foda. Mas, enfim. Eu vou fazer um combatezinho aqui rapidão. Porque o modo de história é um pouco longo, tá ligado? Mas, enfim. É muito da hora, mano. Pelo amor de Deus. Vamos com outra equipe também. Que tenha ensinamentos, tá ligado? Falando sobre um pouquinho das coisas. Como é que funciona e tal. Acabei de iniciar o jogo aqui da Steam, tá ligado? Mas, enfim. Mano, que jogo bom. Que jogo bom. Simplesmente. Enfim, eu vou escolher aqui. Só de meme mesmo. Foda-se. Sei lá. Mano, eu vou escolher o Danzo. Junto com, sei lá. A Tsunade. Ela vai ser... Ah, é. Aqui tinha o equilibrado, ofensivo. Tinha essas paradas, tá ligado? Que agora nos Storms atuais não tem. Caralho, é até estranho escolher isso aqui. Mas, enfim. A Tsunade vai ser defensivo. E o Kakashi vai ser ofensivo. Bom, o Danzo vai lutar contra o Sasuke, né? Não tem como. Não tem o que... Eita. Esse Sasuke, né? E, sei lá. Naruto e a Sakura. De lei. Enfim, é gigantesca que, sei lá, Exame Chunin. Dane-se. E é isso, cara. É uma pena que, tipo assim, esse jogo ele teve um downgrade em algumas coisas no combate. Tá ligado? Mas, enfim. Meu Deus. Acho que os controles estão todos bichados aqui. Cara, a HUD desse jogo está diferente, tá ligado? Meu Deus. Os botão estão invertidos. Os botão estão invertidos. Enfim, né? Meu Deus. Os botão estão invertidos, cara. Aí, ó. Nice. Cara, que bizarro, mano. Isso aqui. Aí, peguei um poderzão ali. A UTI sem querer. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. O jogo é muito bonito. E ele é o quê? 2012? Não sei. Enfim, só mais um aqui, ó. Eu acho que eu não comprograma minha CPU. Então, provavelmente, ela está bem no fácil, tá ligado? Enfim, agora é só terminar o serviço aqui. Ai, Sakura. Maldita. Quase que eu tomo um combo do Naruto ainda. Ai, ainda levei, cara. Toma. Só para finalizar de uma vez aqui. É isso. Acabamos. Derrotamos aqui. Fácil, fácil. Mas, enfim. Esse aqui é o Storm 3. Mano, é simplesmente muito foda. Eu estou pensando em zerar ele em live no meu canal de lives. Vai estar aqui na descrição. Mas, enfim, vamos para o próximo jogo. Bom, a gente já está chegando no fim, hein? Com o terceiro lugar, a gente tem Naruto Rise of Ninja do Xbox 360. Ele tem 78 de nota no Metacritic. E é, talvez, um dos jogos mais injustiçados de Naruto. Mas, por incrível que pareça, está aqui em terceiro lugar. Mas, bom. A gente já está aqui no Naruto Rise of Ninja. E, mano, que telinha de título é essa, hein? Mas, enfim. Eu já vi que... Tipo assim, eu nunca joguei isso daqui, para ser bem sincero. Mas, eu vi isso aqui na internet. E fala que esse jogo aqui é muito bom. E, principalmente, os gráficos dele. É, tipo, um dos melhores que está tendo, né? Então, enfim. Vamos dar um new game aqui. E é isso aí. Vamos embora. Ó, já tem as cutscenes aqui, tudo bonitinho e tal. E, tipo, ó. Feito pela Ubisoft, mano. É um bagulho que você não pensa que a Ubisoft vai fazer um jogo de Naruto, né? Tá ligado? Mas, enfim. Aí, ó. É antes dos Storm ainda, tá ligado? Os modelos eram todos diferentes. Mas, enfim. Deixa eu pular isso daqui. Enfim, gente. Já está aqui, ó. Esse jogo aqui é tipo... É tipo o Open World de Sonic Unleashed, tá ligado? Que, tipo, você controla o boneco e, tipo... É tipo o Hub World, na verdade. Não o Open World. Enfim, cala a boca, Iruka. Aí, ó. O Naruto tristão aqui, ó. Olha as folhinhas se mexendo, cara. Tipo assim, esse jogo aqui é realmente muito bom, tá ligado? Enfim, ela está explicando aqui que a gente se comunica com o X e tal. Com o pessoalzinho. E a gente é odiado, né? Porque a gente é um Jinchurik. Tá, Jinchurik. Olha a carinha dele. Ah, mano. Que dó. Vai se fuder, mano. Mas, enfim. Vamos seguindo aqui. Aparentemente, a gente tem que falar com aquele carinha do pergaminho ali. Demorou o saco. Enfim, falar aqui com o maninho do pergaminho, né? Provavelmente é alguma coisa. O Y, ó. Curar o Y, eu faço o quê? Ah, eu mostro quem que tá com... As pessoas que estão com raiva de mim, tá ligado? Eu tenho que fazer amizade com elas, aparentemente, né? Eu imagino. Mas, enfim. É o desgramado que vai me trair. Larápio. Naruto, o Iruka-sensei falou que nada é por causa de você e... Os caralhos. Enfim, um bagulho que eu acho muito da hora também é que, tipo, todo texto é falado, tá ligado? Tipo, não é igual hoje em dia que é o texto e fica, tipo, um silêncio. Só com a música de fundo. Mas, enfim. A gente vai roubar o pergaminho, se já não roubou, né? Mas, enfim. Segurar o X pra gente confirmar qual que é o nosso serviço, né? Nossa missão. Aqui, ó. O Nardo já colocou a bandaninha dele, né? Improvisada. Muito bonitinho. Enfim. Segurar a gente já vê a nossa missão. Tem que ficar segurando. Ah, a gente tem que ir lá roubar o pergaminho. É isso aí. Pra prender um novo jutsu. Que da hora, mano. Isso aqui é realmente muito da hora. Enfim, a gente vai ter que seguir lá na frente, né? Tá, eu acho que aparentemente a gente vai ter que lutar contra alguém. Tá com a setinha aqui, né? Tá bem auto-explicativa, hein? A gente consegue bater? Ainda não. Provavelmente a gente tem que entrar em uma batalha. Mas, ó. Isso aqui é plataforma. Da hora, mano. Tipo, é uma coisa que não mostrou no anime, tá ligado? O Naruto, ele foi roubar o pergaminho lá. E, tipo, não mostraram ele roubando. Só já mostrou que ele pegou o pergaminho. É isso aí. Aqui a gente... Caralho, hein? Mas, enfim. Aqui já vai mostrar, tipo, a gente já fazendo todo o serviço sujo, tá ligado? Pra onde que é pra ir? Merda, viu? Vou ter que cair aqui de novo. E vamos fazer tudo de novo. Só um negócio que eu tô achando muito estranho é os controles, tá ligado? Tipo, eu tô achando o Naruto, ele muito leve. Olha isso aqui. É muito estranho de movimentar ele. Mas o jogo é bonito, tá ligado? Pelo menos pra época que ele foi lançado. Antes dos Storms ainda. Se pá, ele é mais bonito que os Storms, né? Pra não ir pra pensar. Mas, eu quero ver o combate dele. Enfim, vamos andar devagar aqui. Que a pressa é inimiga da perfeição. Andar devagarzinho aqui, ó. Pra não cair. Ô, filha... A puta merda, viu, Naruto? Tá, beleza. Vou andar bem devagar. Não vou nem correr, ó. Devagarzinho. Ó, todo estilizado aqui. Ó, filha... Nossa, que susto, cara. Enfim. É aqui? Aparentemente é aqui, ó. Já vai roubar o pergaminho. É isso daí, mano. Entramos dentro do palácio lá dos Hokage. Já pegamos o pergaminho e é isso. Eu acho que no anime realmente nem mostrou isso daí, tá ligado? O cara dele entrando e tal. E aí, a gente roubou. Provavelmente alguém vai caçar a gente agora. Aqui, a Sakura ensinou. Ó, Sakura. Cala sua boca aí. Eu testo de marquês. Enfim, ó. É, a gente aprendeu o novo Jouto. Tem o tempo ali, ó. Ah, agora fodeu, tá ligado? Tipo assim, a gente tem que ir correndo aqui. E é isso aí, mano. A gente é realmente um ladrão, tá ligado? Correndo aqui pela vila. E é isso, ó. Aí, agora a cena do anime. Que descobre que, tipo, o Naruto roubou e tal. E é isso aí. Agora é pra correr, ó. Tem o temporizado ali em cima. Meu Deus, mano. Muito foda, tá? Correr ali, ó. E eu acho que a vila tá muito bem detalhada, cara. Eu achei isso daqui muito genial. E se eu não me engano, eu vou utilizar isso aqui pro Storm 1, tá ligado? O mesmo modelo da vila. Eu acho. Não me recordo. Enfim. Meu Deus, não vou chegar a tempo. Ou assim. Agora é fugir. E eu não sei se vai mostrar o Naruto ele aprendendo, tá ligado? Tipo, ele lendo. Falando assim, eu vou fazer tal Jouto. Corre, Naruto, filho da mãe. Olha aqui essa água, mano. Tá muito bonitinho, cara. Uma pena que esse jogo, tipo assim, não teve uma continuidade. Vai ser muito legal ver uma, tipo, uma filho do mapa. Mas enfim, como eu ia dizendo, tipo assim, é uma pena esse jogo não ter uma continuação. Porque imagina você ver a história do Shippuden, tá ligado? Tipo, com esse tipo de jogabilidade, tipo, você andando no mapinha e tal. E realmente fazendo as missões do jogo. E não só, tipo, corta direto pra luta, tá ligado? E sendo literalmente só luta. Isso daqui é muito mais divertido, tá ligado? Pelo menos eu acho. Quer dizer, só tô correndo pra frente e pulando? Sim. Mas é bem mais legal do que ficar só lutando o tempo todo. Por mais que as cenas de batalha do Storm sejam muito fodas. Mas enfim, já chegamos aqui. E é isso. Aí, a gente já vai aprender o Jutsu. Nossa senhora. Isso aqui é muito divertido, cara. Vamos ver como é que faz o Jutsu aqui no negócio e tal coisa. Jutsu, o clã da... Aí, ó. A gente vai aprender, cara. Isso aqui não tem o Storm. Isso aqui é muito mais foda. Enfim, segurar os dois pra cima, os dois pro lado. E agora, qual botão? Soltar. Beleza. Segurar, dois pra cima, dois pro lado, soltar. Segurar, dois pra cima, dois pro lado, soltar. Aí, aprendemos já. E o Iruka, do nada, ele transportou. Enfim, fica parado. Acabou. Claro que acabou, né, Iruka. Não sei o que. Seu merda. Eu já aprendi uma nova técnica, otário. O Mizuki me ensinou como é que faz as coisas aqui. Eu peguei. Ué, o Mizuki? Mas ele não trabalha pra mim. Ô, que que merda é essa? Faquinha. Igual no anime. Enfim, deixa eu pular isso aqui, senão eu tomo copyright. Agora é Naruto contra Mizuki. E é isso aí. Um moleque de oito anos vai solar ele completamente. Ó, o X a gente bate, o triângulo bate também mais forte, provavelmente. Na verdade, recarrega o chakra, né? Beleza. Pular, bloquear e agarrar o oponente. Beleza. Vambora, seu merda. Deixa eu ver. Segurar, ó. A gente carrega o chakra. Não, segurar a gente dá... Ah, tá. Segurar a gente dá outros golpes. Dá pra fazer um combinho aqui de mais diferente. Nice. E o meu controle desconectou de novo, cara. Mas que merda é essa? Trato quadrado é foda, né, mano? Mas enfim. Agora já é a luta, ó. Ô, maldito. Será que dá pra fazer o Jutsu quando dá sombras? Seu bosta. Você tá batendo uma criança doente. Caralho, mano. Ai, não consigo fazer o Jutsu. Sai fora de mim. Seu merda. Mano, eu vou perder. Ai, vou morrer. Ai, morri. Vou morrer. Vou morrer. Foge, Naruto. Foge, Naruto. Foge, foge. Foge, Naruto. Aí, eu joguei pra longe, ó. Cima, baixo, direita, esquerda. Eu errei. Seu merda. Pra cima, pro lado, soltei. Ai, vou morrer. Morri. Puta que na merda. Não deu nem tempo de fazer o Jutsu lá. Enfim. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Tá, esse sistema de fazer Jutsu é um pouco mais complexo. Achei que seria mais divertido e só aprender, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. É segurar o botão de trás, os dois pra cima, pro outro lado e soltar. Dois pra cima, pro lado e soltar. Beleza. Tá, eu aprendi, eu acho, né. Então, vambora ver se eu realmente aprendi de verdade. Ó, beleza. Dois pra cima. Tá, sai fora, Sakura. Sou doente. Ó, pra cima, pro lado, soltei. Só que eu acho que ele não é agora. Enfim, vamos fazer só o combinho aqui pra gente já passar disso aqui. Beleza. Aí, ó. Ai, pra cima, pro lado, soltei. Não foi. Enfim, vamos bater nesse merda aqui. Pronto. Ó, segurei. Pra cima. Seu merda. Ele me deu um agarrão. Você é maluco, cara? Você é maluco, cara? Como é que ele faz o substituição, mano? Ai, levei. Levei pra caramba. Beleza. Mano, que cara insuportável, cara. Isso foi assim, por isso que ninguém gosta dele no anime, entendeu? Por isso que você virou o pior boneco depois. Meu Deus do céu, cara. Eu vou morrer de novo pra um bosta desse. Aí, eu matei. Matei, matei. Destruí ele no soco. Nem deu pra usar o Jutsu, tá ligado? Enfim, ó. O Naruto vai ter um round 2. Ó, dois pra cima. Pro lado. E sol... Ah, tá. Tem que carregar. Entendi. Calma aí. Dois. Espera aí. Dois pra cima. Pro lado. Aí, soltei. Ah, entendi. Da hora, da hora. Você tem que chegar naquela barrinha, tá ligado? Enfim, conseguimos fazer o clube das sombras aqui. E aqui a gente escolhe qual botão, tá ligado? Escolhi o A e X. Eu cliquei o X. Da hora. Entendi. É tipo o Budokai mesmo, tá ligado? Dragon Ball Budokai. Enfim. Agora é pra gente... Ah, a gente acabou com ele? Ah, entendi. Agora é pra gente falar com o Iruka. Entendi, ó. Caraca, que bagulho foda. Tá, isso aqui eu gostei. Recebi a bandana agora. Olha isso, cara. Que da hora, mano. Que bagulho foda. Enfim. Aí, a gente conseguiu um novo clipe. Ah. Memo clipe é tipo quando a gente tem o memorial de uma pessoa. Agora a gente tem o Iruka sensei. Entendi. Agora a gente tem que ir lá no ramen pra gente comer, porque ele prometeu isso pra gente. Mano, que da hora, tá? Esse jogo aqui é realmente legal. Só não entendi, ó. Pulado. E é isso, ó. Aqui a gente vai fazendo os jutos. É isso aí, tá ligado? Enfim. Talvez tem algum segredo por aqui. Mas enfim. Bora pro próximo jogo. E em segundo lugar, talvez até merecido. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Com uma nota de 79 no Metacritic. Bom, a gente já tá aqui no Naruto Ultimate Ninja Storm 4. O último jogo da saga Storm, né? Depois do Connections. Mas tipo... A gente ignora o Connection, né? A existência dessa coisa. Mas enfim. Vamos jogar esse daqui. Cara, esse jogo aqui ele é muito bom, tá? Esse aqui é realmente muito bom. Mas enfim. Vamos fazer um combatezinho aqui bem de boa. Só pra gente finalizar aqui essa saga Storm. E ir pro último jogo, né? Mas enfim. Vambora nesse daqui. Três rounds, equipe. Vambora. Cara, eu gosto, assim... Poder encher o saco do bot usando Deidara. Mas o Deidara é só pra online, tá ligado? Pra você ganhar uma vantagemzinha a mais. Então eu vou escolher aqui só de meme. Sei lá. Vamos escolher o Tobe aqui nessa skinzinha dele que é daorinha. O Nagato. E vamos pegar também o Minato, né? Por que não? Enfim, Jutsu, bola de fogo. E é isso. Contra... Vamos ver, aleatório. Boruto, foda-se. Um Hokage aí. E é isso daí, mano. Enfim. Vambora escolher aqui, ó. Exame Chunin. Road to Boruto ainda, hein? Vou aparecer pra roubar a possível 9 causas que existe dentro do Boruto. Sei lá. Enfim. Vambora, hein? Não me decepcione. Ó. Ó o combo. Peguei. Peguei. Nice. Eu ainda levei dano. Eu nem sei como. Mas enfim. Caraca. Mano, esse jogo é muito bonito, né? Esse jogo, tipo assim... É muito foda. Vem cá. Ai, seu... Seu merda. Oxi. Oxi. Que isso, hein? Tomei um daninho bom. Beleza, beleza. Agora... Agora eu levei, né? Sai fora, Boruto. Sai fora, Boruto. Beleza. Vamos carregar aqui. Deixa eu ver. Tô com bola de fogo, né? É isso aí mesmo. Caraca, toma um fio de matar ele. Beleza. Nice. Foi só um tapinha mesmo. Enfim, levanta, moleque. Aqui você conhecerá a dor. Foi... Errei. Peguei. Aê, nice. Vamos acorrentar esse merda. E... Toma, uma Kyube do nada. Levanta, moleque. Você vai apanhar a asa, hein? Toma. Mano, bola de fogo desse cara é muito rápido. Olha isso aqui, cara. E arranca dano pra caramba também, né? Mas enfim. Vambora, levanta. Ai. Vamos, levanta. Ai. Vambora, vambora. Ai, agora eu levei. Ah, agora eu levei. Ai. Nossa senhora. Ai, levei. Não. Era pra eu defender, cara. Mano, mas eu sou burro demais, né? Mas assim, eu sou muito burro. Eu perdi pro Boruto, cara. Ah, tá de sacanagem. Olha isso. Ah, vou perder pro Boruto, cara. Tem que ser muito otário, né? Tem que ser muito otário igual eu pra perder pro Boruto, né? Olha isso, mano. Enfim, falta um hit só pra matar esse merda. E é isso, né? Não, eu ou te mato com estilo ou seu velho de merda. Seu velho brocha. Eu não quero te matar, não. Matei, né? Quem matou foi o Minato. Mas enfim. Esse daqui é o Naruto Teamate Ninja Storm 4. Por que eu tomei um cacete? Porque eu sou ruim. Mas o jogo é muito da hora. Enfim, vamos pro último jogo e simplesmente o melhor dessa tier list. Dessa tier list não, né? Dessa lista. Mas que eu não considero, né? Pra mim o Storm 3 é o melhor de todos. Mas enfim, vambora. E em primeiríssimo lugar, com uma nota de 80, a gente tem Naruto The Broken Bond. Pra ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo aqui. Mas vamos ver se ele realmente é tão bom assim. E por fim, o último jogo dessa lista aqui. Naruto The Broken Bond. Que eu não sei se ele é uma continuação direta do jogo lá do Naruto Rise of Ninja. Mas tipo assim, cara, a vila tá destruída. E é isso aí que dá pra perceber. Enfim, vamos startar aqui, ó. Coloca o... Tanto faz o brilho, deixa assim mesmo. Enfim, fazer o modo história aqui. E é isso, cara. Vamos começar a jogar essa budega de uma vez. Aparentemente é tipo a continuação daquele jogo sim. Mas enfim, vamos lá. Coloquei em japonês sem querer. E é isso aí, ó. Ou não, né? Ó, obviamente feito pela Ubisoft de novo, né? Porque a Ubisoft aparentemente gostou de fazer jogos de Naruto. E é isso, mas ó. Não sei se vai ser quando o Itachi atacou ou na época que a Kurama atacou. Tá ligado, a vila? Mas enfim, vou pular aqui porque eu não quero nem saber. Ah, na época da Kurama. Eita porra, do nada o Orochimaru, véi. Enfim, aparentemente a gente vai lutar com o Orochimaru. Mano, tem as músicas do anime aqui de fundo, cara. Isso aqui tá muito da hora. Enfim, aquele papo de sempre, né? Que tipo assim, nossa senhora, já até enjoou. Não tem nem como pular isso daqui. Mas cara, o modelo tá bonitinho dos bonecos. Tá lembrando um pouco o Stormy, mas eu acho que não tem nada a ver com os modelos do Stormy mesmo. Por mais que lembre. Mas enfim, olha lá, os bichinhos aí. Ah, a gente já tá... Acho que é depois do Exame Chunin já, cara. Provavelmente é realmente a continuação do jogo do... Aquele jogo que a gente jogou, enfim. E tipo, provavelmente parou no Exame Chunin, tá ligado? Isso aqui já é a continuação. Pois venha que eu vou te quebrar, meu moleque. Ah, mas eu também só apanho, né? Meu Deus do céu, eu só apanho mesmo, velho. Porque puta merda. Pois venha, é isso aí, ó. Aprendi que ia fazer tipo um teletransporte, sei lá. Enfim, agarrão aqui, delay. Ó, bonitão a animação, bonitona. Muito da hora. Mas enfim, já começou a luta aqui. Seu merda. Ah, mas puta que pariu de novo, cara. Tá, beleza, vou quebrar esse cara. Aí, ó, consegui... Aí, ó, aprendi já, ó. Eu teletransporte pra trás dele. Se ele não ficar fuj... Viado, ele pegou o agarrão, mano. Bom, se ele não ficar fazendo essa viadagem dele... Seu merda. Ó, cima, pros lado. Ó, cima. Não, pera. Pros lado, pra baixo. Aí, a gente fez um jutsu aí, ó. Quer dizer... Aí, ó, peguei. Caralho, olha isso. Ó, vamos fazer outro aqui, ó. Ó, beleza. Aprendi. Ó, pega meu shuriken, moleque. Aí, eu acho que acertei, né? Eu não sei o que eu fiz. Beleza, vou só acertar. Nossa senhora, olha esse combo, cara. Enfim, pro lado. Ó, vou fazer de novo, hein. Ai, errei. Ai, beleza. Aí, ó, consegui. Consegui, beleza. Acho que eu consegui tirar um dano suficiente dele. Ai, meu Deus do céu. Ai, a cobrona. Meu Deus do céu. Eu acho que eu desviei, de qualquer forma. Enfim. Meu Deus do céu. Você tá ficando velho, hein, velho. Não sei o que, os caralhos. Não dá pra pular. Enfim, eu não estou morto. É mesmo? Mas você vai ficar morto, hein, otário. E é isso aí, eu vou te matar. Jutsu, reanimação. Aí, é óbvio, né? O gigantesco da colina. Primeiro e segundo Hokage, né? Só os mais fraquinhos. E o terceiro Hokage. Eita, porra, quem que é esse cara? Eita, fodeu. Ele vai fazer quem? Jutsu de enfocação. Calma, é pra gente se... Tá, beleza. A gente vai tentar bloquear o... A vinda do, aparentemente, Minato, né? Bloqueamos pra ele não vir pra cá, né? Porque se o Minato tivesse vindo, a Instaul era rascado, moleque. Enfim. Só o primeiro e o segundo Hokage, de lei. Eles, na época, não tinham aquele negócio do olhinho vermelho, tá ligado? Mas, enfim. Muito foda. Seu demônio! Eu me lembro exatamente deles. Mas daí pode ser uma mentira. Você tá usando eles como simples marionetes e os caralho. Enfim, mano. Tá bonitinho os modelos, mano. Eu gostei. Eu vou te matar! Isso aí. Aquilo já era, né? Aí, ó. Peguei o agarrão, pô. Nice. Toma. Aí, tá. Errei. Errei meu Jutsu. Aí, acertei outro aqui. Aí, nice! Agora eu vou ficar clicando um montão de botão aqui pra eles. Aí, ó. Nice. Acertei! Acertei! É isso, cara. Consegui acertar todos os combos. Nice. Aprendi agora a jogar esse negócio aqui. Aí, errei. Nice. Levanta. Ai, seu bosta. Você acha que você tem alguma chance contra um velho como eu? Ai, errei. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Ó, pro lado e pra cima. Ó, pro lado e pra cima. Ué, eu não consigo. Ah, tô sem chakra. Eita! Os caras trocou. Os caras trocou. Beleza. Peguei o combo aqui da hora. Nice! Acertei! Acertei! Beleza! Acho que eu consegui derrotar ele. Eu vou morrer, né? Claro. Igual eu segui na história original. Beleza. É meu Jutsu de fogo. Eita porra! De fogo não. De pedra. Eu achei que ele ia soprar aqui. Agora é o Jutsu de fogo. Mas o segundo Hokage é muito poderoso. Ainda tem o primeiro Hokage que simplesmente é muito... É o mais forte nessa época pelo menos. Acho que ninguém ganhava deles. E é isso. Só a gente mesmo pra sofrer com um bagulho desse. Enfim... Tô achando a Simba Magic desse jogo bem dura, tá ligado? Bem fakezado. Mas o jogo é antigo, né? Não tem o que fazer. Dá pra gente ver a lista de combo ali, mas eu não tô muito afim de saber não. Nice! Acertei aqui um bagulho muito foda, provavelmente. Tá, eu não sei o que aquilo ali faz. Mas enfim... Enfim, vou acertar isso aqui de novo, porque isso aqui arrancou muito dano, aparentemente. Mas enfim, é só ficar clicando os botões aqui que provavelmente ele vai errar. E é isso aí, mano. Nice! Aí, ó. A gente vai dar muito mais dano agora. Olha isso. Tome! A gente deu dois mil e pouco de dano naquela hora. Dois mil e seiscentos. Então tá bom. Beleza. Beleza. Tudo sob controle até agora. Errei aqui meu Jutsu. Fulada pra baixo. Safado! Você fez o gasto do meu Chakra Toa? Beleza. Acertei aqui um combo muito foda nele. Beleza. Vou matar... Vou matar ele. Vou matar ele. Matei o segundo Hokage, eu acho, né? Matei. Beleza. O segundo Hokage já foi de F. Agora Orochimaru. Agora você tá lascado comigo, meu filho. Pois tome. Aqui eu vou acertar meu combo, né? Aqui eu errei. Nossa senhora. Mas ele arranca um dano desgramado, né? Fudeu. Aqui eu tomei. Aqui eu tomei. Ai! Desviei. Enfim. Ah, eu tomei dano pra caramba também. Puta merda. O controle desconectou de novo. Enfim. Mano. É isso daqui que é o jogo. Aparentemente o melhor jogo de todos. É longo pra um caralho. Mas enfim. É isso daí. Mas bom. Esse daqui foi o vídeo. Agradeço imensamente por vocês terem assistido até o fim. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal que vai me ajudar demais. Esse vídeo deu muito trabalho de fazer. Mas bom. De coração, muito obrigado por assistir. Vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais. E até mais.